Bom dia, pessoal. Então, como nós havíamos falado, estamos em uma videoconferência com os filiados da base do Estado da Bahia e iremos fazer uma explanação sobre a ação da Raveito Vezes. A Raveito Vezes é uma ação que foi proposta lá em janeiro de 2001, conduzida pelo doutor Nabobulhões. A Raveito Vezes nós temos a ação coletiva, que é exatamente essa ação que nós fizemos esse acordo. Além da ação coletiva, é importante que se saiba que, na década de 90, foram propostas centenas de mandados de segurança. Cada mandado de segurança em grupos de aproximadamente 10 pessoas, alguns mandados de segurança com mais, outros com menos, mas uma média de 10 pessoas. Então, esse acordo que nós estamos firmando nesse momento não é para contemplar os mandados de segurança. Esse acordo, ele contempla tão somente a ação coletiva ordinária de Raveito Vezes, proposta em janeiro de 2001. Na década de 90, esses mandados de segurança foram propostos por um advogado indicado pelo então presidente, ou pela gestão da DEM da época, um advogado chamado Aguinaldo Rocha. A condução desses mandados de segurança acabou não conseguindo lograr o êxito esperado. E acabou que o STJ, ele, na época, ele estava já pacificando o entendimento desfavorável, contrário à tese da Raveito Vezes. Foi quando, já no final da década de 90, a Executiva Nacional entrou em contato com o doutor Nabor Bulhões, passou 20 mandados de segurança que estavam em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça e o doutor Nabor Bulhões conseguiu reverter a jurisprudência nesses 20 mandados de segurança que foram subestabelecidos para ele, passando então aquele tribunal a ter novos precedentes favoráveis à tese da Raveito Vezes. Então, Nabor Bulhões fez o trabalho dele e os mandados de segurança continuaram sendo conduzidos pelo advogado Aguinaldo Rocha. Na sequência, ou talvez ali por alguma falha de condução, esses mandados de segurança perante o STJ começaram a dar revés. Então, o STJ, que vinha já numa linha boa de precedente favorável à nossa tese, começou de novo a reverter essa jurisprudência. Foi quando, já no começo dos anos 2000, chamou-se novamente o professor Nabor Bulhões, ele começou novamente a atuar em alguns mandados de segurança e quando, já no final dos anos 2000, percebeu-se que muitas pessoas, muitos filiados não estavam incluídos nesses mandados de segurança. E aí, decidimos fazer, a Executiva Nacional da época, eu não estava ainda no jurídico, nem na Executiva Nacional, decidiu-se propor uma ação coletiva ordinária de Raveito Vezes que pudesse contemplar todos aqueles filiados que não estavam contemplados nas centenas de mandados de segurança. Nabor Bulhões conduziu esse processo com muito esmero, esse processo foi exitoso, esse processo transitou em julgado em 2016, em junho de 2016, transitou em julgado, formando assim o título executivo judicial. O título executivo judicial desse mandado, dessa ação ordinária coletiva de Raveito Vezes, ele contempla inicialmente as pessoas listadas na petição inicial da ação de conhecimento. Para quem não tem habilidade, não tem conhecimento jurídico, todo e qualquer processo judicial ele se inicia numa fase que nós denominamos de fase de conhecimento, ou seja, os iniciativas, ele age em nome próprio, defendendo o direito alheio, ou seja, o direito de seus filiados, propõe a ação inicial, dizendo que tem que pagar uma diferença de Raveito Vezes, essa fase inicial é a fase de conhecimento onde o sindicato, o autor da ação procura que o Poder Judiciário conheça do nosso direito. Nessa fase de conhecimento o processo ele percorre a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, muitas vezes até a quarta instância. Se a questão versar sobre matéria constitucional, transitado em julgado, ou seja, decidido em última instância se o direito existe ou não existe, ou seja, se o direito é conhecido ou não, transita em julgado a fase de conhecimento. No caso da nossa ação de Raveito Vezes, o Poder Judiciário conheceu do direito da Raveito Vezes e nós passamos a partir do trânsito em julgado a possuir um título executivo judicial coletivo. E quem estaria contemplado nesse título executivo judicial coletivo? Em tese, os títulos executivos judiciais coletivos, que são títulos conquistados ou por entidades sindicais, ou pelo Ministério Público, nas ações civis públicas, ou por entidades legitimadas pela Constituição Federal, ele contempla as pessoas que se enquadram dentro do período contemplado pelo título executivo judicial. No caso da Rave, oito vezes, o título executivo conferiu o direito à percepção de diferença da retribuição adicional variável Rave entre o período de janeiro de 1990 a julho de 1999. por que julho de 1999? Porque a partir de julho de 99, a partir de agosto, a gente deixou de receber Rave e passamos a receber GDAT. Então, como nós estamos tratando de Rave, a limitação é até a existência da Rave, que é julho de 1999. E por que inicia em janeiro de 1996? Porque a ação ordinária ela retroage até cinco anos a partir da sua propositura. Então, como a ação ordinária de Rave oito vezes foi proposta em janeiro de 2001, retroagindo cinco anos, o título contempla a partir de janeiro de 1996. Muito embora o direito à Rave oito vezes tenha nascido em fevereiro de 1995. É bom que se fique claro que a ação coletiva ordinária proposta pelo sindicato, como ela só foi proposta em janeiro de 2001 e ela só retroage cinco anos, acabamos perdendo um ano de direito em virtude de prestação. Quem estava nos mandados de segurança, por sua vez, os mandados de segurança só contemplam, eles não retroagem a partir da impetração. Eles apenas contemplam a partir da impetração em diante. Então, como foram mandados de segurança propostos na década de 90, a depender da data de propositura do respectivo mandado de segurança, ele vai contemplar de ali em diante. A maioria dos mandados de segurança foram impetrados a partir de 1996, alguns a partir de 1997, outros até a partir de 1998. Então, a partir, diferente da ação ordinária, o mandado de segurança ele não retroagem. Então, a partir da data de infiltração é que ele vai ter, quando o trânsito está em julgado o mandado de segurança, o título executivo só vai contemplar a partir daquela data até o limite, que é julho de 1999. Transitado em julgado, iniciamos os cumprimentos de sentença, que antigamente era chamado de execução, processo de execução. Hoje, é cumprimento de sentença. ainda temos, como o processo transitou, a fase de conhecimento transitou em julgado em junho de 2016, e como o título executivo, ele tem cinco anos para ser proposto o cumprimento de sentença antes da prescrição. Então, transitou em julgado, a partir da data de transferir em julgado, o autor da ação, ele tem até cinco anos para promover a execução, hoje, chamada de cumprimento de sentença. Se não promover nos próximos cinco anos, a partir do trânsito em julgado, ele não tem mais condições de executar aquele título, porque ele estará prescrito. Então, esse título ainda pode ser executado até junho de 2021. Ainda temos praticamente um ano para a propositura dos cumprimentos de sentença do título executivo, judicial da ação ordinária coletiva de rádio oito vezes. A partir do trânsito em julgado, iniciou-se a coleta de dados para que a gente detectasse as pessoas que estariam contempladas por esse título executivo judicial. E isso deu um imenso trabalho. Por quê? Porque, em tese, o título executivo judicial, ele contempla toda a categoria representada pelo sindicato, pelo seu substituto processual. E aí, a gente tinha uma polêmica, porque, na época, lá na década de 90, começando o ano 2000, a ação da ação coletiva ainda estava indefinida, os procedimentos ainda estavam indefinidos perante o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário e os advogados ainda vacilavam se precisavam de colocar uma lista na petição inicial dos substituídos daquela ação ou se o sindicato por si só não precisaria colocar lista alguma e, ao final, toda a categoria estaria contemplada. Naquela ocasião, isso ainda estava indefinido. indefinido. Hoje, isso já tem definição. O sindicato, quando propõe uma ação ordinária coletiva, ele não precisa colocar a lista nenhuma na inicial e, quando finalizar, também está em julgado a fase do reconhecimento, aquele título executivo contempla toda a categoria que ele representa. Como naquela época não era assim, foi colocado na petição inicial, na fase do conhecimento, uma lista de substituídos, que eram os filiados em janeiro de 2001. O título executivo judicial, na verdade, a fase de conhecimento, ela teve três situações. Teve uma sentença de primeira instância favorável à tese da Rábio do Vezes e, nessa sentença, foi determinado que o título executivo contemplava as pessoas listadas na petição inicial do processo. A AGU recorreu para a segunda instância e, na segunda instância, o tribunal reverteu a sentença e disse que não teríamos direito à Rábio do Vezes. A AGU recorreu para o STJ e o STJ mais uma vez reverteu a decisão do tribunal conferindo o direito do Cine Receita, do substituídos do Cine Receita ao recebimento da diferença da Rábio do Vezes. Só que o tribunal não falou que estaria contemplado no título apenas as pessoas listadas na inicial. Do outro lado, a sentença de primeira instância disse que eram só as pessoas que estavam listadas na inicial. E hoje existe uma discussão. A decisão do tribunal substitui todas as outras ou o título executivo seria interpretado com uma junção entre a decisão do STJ e a decisão de primeira instância? Isso ainda é uma polêmica. E por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque muitas pessoas que não estavam filiadas ao Cine Receita em janeiro de 2001 acabaram não sendo listadas na petição inicial. E a AGU tem alegado que o título executivo só pode ser executado para aquelas pessoas devidamente listadas na petição inicial. Quando a gente executa para alguma pessoa que embora seja substituído da entidade sindical mas não está naquela lista da inicial eles acusam na impugnação do cúbito em sentença que essa pessoa não é legítima para executar esse título. Isso é um obstáculo intransponível Tales. Nada é intransponível dentro do direito. Tudo pode ser transponível ou não. logicamente que é um obstáculo a mais a ser vencido. Então aquelas pessoas é por isso pessoal que eu curto me dizer que a gente deve evitar esse filia desfilia. Abrindo um parêntese tinham alguns filiados eu me lembro ainda da época que a gente pagava taxa de 0,5 tinha um filiado aqui da base de Recife que ele fazia o seguinte ele passava seis meses filiado seis meses de filiado dizia que era para compensar o 0,5 e aí às vezes a pessoa acaba se complicando principalmente hoje que a assistência jurídica individual requer uma filiação mínima de um ano ininterrupta. Então é bem complicado essa questão de filiar desfiliar e eu costumo dizer pessoal abrindo outro parêntese que a filiação ela é um seguro para o servidor a filiação à entidade sindical eu comparo a filiação à entidade sindical a um seguro que nós fazemos no nosso automóvel para o nosso automóvel e a gente faz um seguro para nunca usar a gente faz um seguro de automóvel para que em caso de colisão a gente tenha garantido o custeio do conserto ou em caso de roubo ou furto que a gente também tenha o valor do automóvel devolvido pelo seguro mas a gente faz o seguro querendo não querendo sofrer um acidente ou muito menos querendo que nosso automóvel seja furtado ou roubado então a gente faz o seguro para não usar mas se o Ventura acontecer essas situações você está segurado igual o seguro de saúde ninguém faz plano de saúde para ficar doente mas se ficar doente tem um seguro o sindicato é a mesma coisa ninguém faz uma filiação ao sindicato para ter problema funcional ou de qualquer outra ordem mas se por Ventura tiver o sindicato está então eu comparo muito a isso sem contar que o objetivo maior do sindicato são as conquistas e nós tivemos muitas conquistas pela força do sindicato voltando para a nossa ação hoje depois do tanto ser julgado do título a gente teve que perceber quem estaria contemplado por esse título e aí a dúvida foi muito grande a gente vai deixar fora dos cumprimentos de sentença as pessoas que não estão no estado da área inicial mesmo que fossem filiadas em algum período do processo ou até a sentença de primeira instância ou mesmo até o trânsito em julgado coloca fora ou coloca dentro era a primeira dúvida segunda dúvida para aquelas pessoas que estão nos mandados de segurança e que ainda não receberam qualquer valor esses mandados de segurança estão tramitando ou já estão em fase de execução alguns mandados de segurança que foram perdidos depois do sindicato da época entrou em contato com aquelas pessoas e pegou procuração para fazer ação rescisória então tem algumas ações rescisórias também em trâmite outras já em execução e aí outra pergunta era essas pessoas vão ser incluídas ou vão ficar fora para a executação no mandado de segurança ou na ação rescisória e a gente passou seis meses eu passei seis meses olhando para aquela planilha Excel todo dia tirava a gente contava a gente tirava a gente contava a gente chegou a hora que eu disse olha bota esse pessoal e as questões mais polêmicas a gente vai resolvendo ao longo do percurso a gente tem um prazo ainda nós começamos a execução já no primeiro ano após o título o trânsito do título executivo e a gente teria mais quatro anos para ir ali dosando hoje nós temos ainda mais um ano para saber o que a gente vai fazer com essas pessoas então hoje quando as pessoas abrem ali o nosso sistema de termos de anuência da Harvard que não encontram o nome delas ali se não forem as pessoas dos estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Rio de Janeiro Espírito Santo Alagoas também e algumas pessoas do Recife e ali do Nordeste muito pouca que estão em cumprimento de sentença lá no tribunal da quarta região da segunda região e aqui da quinta região ou seja fora essas pessoas todas as pessoas estão em execução perante a 13ª vara federal do Distrito Federal que é da primeira região se essas pessoas embora estejam nessa execução não tem ainda uma proposta de acordo pode ser ou a AGU tenha dito que ela não tem legitimidade porque ela não estava na lista da inicial então não apresentou valores para acordo ou seja pode ser que a AGU tenha apresentado uma lisa pendência essa pessoa está em algum mandato de segurança desses que eu falei propostos na década de 90 pode ser também que a execução tenha sido proposta recentemente e isso aconteceu também e não deu tempo ainda da AGU apresentar valores para acordo para essas pessoas então pode ser essas três situações nessas três situações conforme nós colocamos lá na nota do boletim as pessoas terão que aguardar e logicamente não terão a grande maioria dessas pessoas que ainda não apareceu proposta da AGU certamente o acordo será para o próximo ano está certo? algumas pessoas de mandato de segurança pessoal como o mandato de segurança ele não retroage por mais que ela já tenha recebido no mandato de segurança se houver um resíduo de período exemplo vou lá repetir o título executivo da gente ele contempla de janeiro de 96 a julho de 1999 vamos supor que a pessoa impetrou o mandato de segurança em 1997 ganhou e já recebeu ele vai receber só o período de 1997 a julho de 1999 já que o mandato de segurança não retroage ele foi impetrado em 97 e esse período de janeiro de 96 a 97 ele fica em aberto e a gente pode sim incluir ele no nosso título coletivo certo? então mesmo que algumas pessoas estejam em mandato de segurança e tenham recebido pode ser que ainda exista um resíduo a receber na nossa ação coletiva logicamente que a AGU vai apontar uma dispendência não apresentou valores agora em virtude disso e na sequência é que nós vamos apontar que existe ainda um período residual e logicamente ela deve aceitar isso e oferecer acordo apenas repito para aquele período residual logicamente em virtude disso o valor será menor certo? eu acho pessoal que de raiva eu acho que são essas as questões que eu queria colocar para vocês e eu já fico aberto agora para perguntas ok? nós temos três inscritos por enquanto e à medida que eles forem se inscrevendo a gente vai liberando primeiro o auxílio depois o Marco Aurélio e depois o Arnaldo ok? então o auxílio está com a palavra bom dia Thales tudo beleza? minha pergunta é simples Thales eu sou esses aí que foi acusado de lito de dependência por uma em resposta a um e-mail que eu mandei para o jurídico a questão que eu fiquei assim é porque primeiro eu nunca dei procuração particular para ninguém minhas ações sempre foram pelo sindicato eu queria saber o seguinte tem como eu descobrir que ação é essa? onde é que eu pesquiso para saber para pelo menos eu ficar mais tranquilo que de fato tem essa lito de dependência? tem sim Cílio tem sim quem foi apontado como lito de dependência na ação de Rave oito vezes nós já temos sim a nossa equipe já tem sim o número da ação e a vara de tramitação eu não sei se você enviou o e-mail já no começo mas agora logo no começo assim que nós divulgamos nós ainda não tínhamos essa relação das ações apontadas como dependentes mas hoje a nossa equipe já tem essa informação se você enviar o e-mail perguntando eles já vão informar então eu vou repetir esse e-mail para saber para pelo menos eu ficar mais tranquilo era só isso passa a bola para o próximo obrigado nada ok o próximo inscrito é o Marco Aurélio qual a palavra Marcos? Olá Paulo primeiro saudar o amigo que faz tempo que não se vê mas é uma grande saudação um grande abraço eu tinha a informação de que a Rave talvez eu esteja confundido com a Rave devida só contemplaria quem entrou antes de 95 eu entrei em novembro de 95 e eu também se eu tenho direito de ter entrado em novembro de 95 eu não recebi nenhum e-mail do jurídico me pedindo a documentação eu recebo um e-mail individual ou não? Bom dia Marco Aurélio saudades também nosso grande escritor baiano para quem não conhece viu não não Marco Aurélio não recebe e-mail algum o sistema atual que o Sinicato tem utilizado até porque alguns cadastros estão desatualizados a gente solta a informação no site do Sinicato receita na página inicial do site lá em cima do lado de um cronômetro tem três caixinhas uma caixinha do acordo dos 28,86% de Fortaleza com outra caixinha amarela de 28,86% de Brasília e abaixo das duas caixinhas uma terceira caixinha que é do acordo da Rave oito vezes então lá a gente noticiou o acordo a primeira nota a segunda nota é uma nota que a gente noticia a abertura do sistema de emissão de termos de anuência então você vai ter que entrar na área restrita do site do Sinicato na barra lateral direita você vai ver termos de anuência clica em termos de anuência e lá vai aparecer os termos de anuência que estão disponíveis para que você emita e envia para o escritório em toda a orientação ótimo obrigado e quanto aos direitos quem entrou em novembro de 95 tem direito? tem com certeza com certeza com certeza tranquilo a todo o período do título já que o título ele é a partir de janeiro de 96 até julho de 99 se você estava devidamente filiado em janeiro de 2001 certamente você estará na lista da inicial e certamente tem cumprimento de sentença para você e certamente deve ter valor ofertado pela AGU também para você valeu maravilha obrigado nada grande abraço grande abraço próximo inscrito Arnaldo Armando Armando seguinte eu em 97 recebi um e-mail do próprio Sindireceita para preparar uma documentação para esse processo de RAB RAB 8 vezes isso foi em outubro de 2017 como é que eu posso ver a minha condição dentro dessa história toda? você recebeu um e-mail em que data? em outubro outubro de 2017 outubro de 2017 é eu me lembro que preparei imediatamente a documentação toda e mandei e recebi a confirmação de que tinha chegado lá pronto provavelmente Armando essa documentação que você enviou foi a procuração e contrato para que o escritório promovesse o cumprimento de sentença em seu nome do título executivo da RAB 8 vezes agora uma vez proposta a execução que hoje a gente chama de cumprimento de sentença agora abre-se um outro documento que é exatamente o termo individual de acordo para esses cumprimentos de sentença que já estão tramitando ela entrou em acordo com o sindicato e está oferecendo valores com desastre de 30% para aquelas pessoas que decidam fazer esse acordo elas tem que entrar no site do sindicato ver se tem o termo de anuência aberto preencher aquele termo de anuência seguir as orientações que estão lá e enviar para o escritório para que a gente possa protocolar lá na sua execução de RAB 8 vezes ok então eu tenho que aguardar aparecer o termo de anuência que não está lá até hoje não está lá ainda o seu termo não é então você depois pode até enviar um e-mail para o jurídico o e-mail do jurídico pessoal é jurídico arroba cidreceita ponto org ponto br eu vou solicitar Armando você ou envia diretamente ou por meio do seu delegado sindical não sei se você é de Salvador ou se é de outra base Salvador Salvador então por meio da nossa delegada sindical Roberta ela pode encaminhar isso também para lá essa sua dúvida perguntando o porquê que não tem ainda termo de anuência aberta em seu nome ok? ok muito obrigado por nada desculpe Armando sobre o equívoco o seu nome tá o próximo escrito foi o Ivan Thales bom dia eu estive conversando com um ex-colega da gente em relação a esse assunto que você tocou no começo dos mandatos de segurança ele estava preocupado de ele ter feito parte de algum mandato de segurança ele é ex-colega da gente hoje é o editor ele está convidado de ter feito parte de algum mandato de segurança esse mandato de segurança ter sido negado e ele na procuração agora assinou informando o seguinte que não tem nenhuma ação judicial tem algum caso de algum problema você enxerga alguma coisa de câncer de má-fé que a gente tem assinado o acordo agora ou não ocorreu nenhum caso desse tipo olha até hoje não ocorreu agora sim é logicamente que se ele otorgou procuração para um outro advogado procuração individual para um outro advogado executar raiva duas vezes e agora de novo para um terceiro advogado executar o mesmo título o mesmo direito isso pode causar algum problema ele tem que verificar por isso pessoal que é muito importante que vocês controlem aquelas procurações que vocês otorgaram algumas vezes pode dar problema não só de não digo nem de litigância de barriga mas de você ser condenado em honorários sucumbenciais acho que a litigância de má-fé é difícil acontecer acho que justifica são muitas ações e a pessoa naturalmente pode se confundir e não lembrar de ter otorgado a procuração mas a questão da dispendência gerar algum honorário de sucumbenciar é bem é bem presente esse risco ok 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 Ivan o próximo inscrito é o Antônio Carvalho de Moraes Oi bom dia aqui é o Antônio Carvalho de Novaes sou da DS Fede Santana bom dia a tal bom dia a todos os colegas bem eu já encaminhei como acredito muito os colegas o individual de anuência nós sabemos que para que haja a possibilidade de pagamento desses precatórios no próximo ano é preciso que eles sejam inscritos até o dia primeiro de julho de 2020 então eu queria saber do Tales como estão as tratativas com a própria com a Procuradoria da União porque temos aí pouco mais de 30 dias para que se efetive essas inscrições em precatório que nos possibilitem o recebimento no próximo ano em 2021 então minha pergunta é como é que estão em si existe algum critério porque como são muitos talvez não haja tempo de ser todos e se por exemplo existe uma ordem de por exemplo quem encaminhou primeiro o termo ou se não existe isso eu queria um esclarecimento sobre como está se dando essa questão da inscrição em precatório em relação a rádio e turistas obrigado bom dia Antônio excelente pergunta excelente pergunta outro dia só abrindo um parênteses antes de responder diretamente a sua pergunta num grupo de delegados sindicais e bem um delegado sindical reclamou e disse que o acordo já por prever um deságio deveria também prever que todos os precatórios de quem anuísse seriam inscritos ainda até primeiro de julho para pagamento do próximo ano na reclamação desse delegado sindical é que isso deveria constar no acordo e eu lembro pessoal que numa relação processual ela tem três 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 polos é um triângulo é uma triangulação nós temos o autor que é o sim de receita nós temos o réu que é a união representada pela AGU e temos o juiz o acordo é feito entre autor e réu né autor e réu acordam naquilo que tem controle naquilo que eles têm domínio de fato certo quem expede os precatórios é o poder judiciário poder judiciário o juiz ele não participa do acordo no máximo ele homologa o acordo feito entre autor e réu certo então seria impossível a AGU garantir que todos os precatórios de quem anuísse ao acordo agora nesse ano tivessem que ser expedidos até 1º de julho para pagamento em 2021 até porque não é a AGU que expede precatório quem expede precatório eu repito é o juiz é o poder judiciário e o juiz não faz acordo com ninguém no máximo ele homologa o acordo feito entre as partes é o autor e réu então não tem como a gente garantir que todos os precatórios daquelas pessoas que anuíram o acordo o poder judiciário vai conseguir expedir até 1º de julho porque quando entra quando os advogados protocolam aquele termo de acordo individual aquilo fica por conta dos servidores da vara não tem como a gente interferir agora lógico os três polos do acordo tanto o sindicato quanto a AGU quanto o juiz os três tem interesse em resolver o quanto antes esses processos ninguém quer ficar com o processo na mão o juiz quer se livrar daquele processo a AGU também quer se livrar do processo então existe uma força tarefa isso aí tem que reconhecer para que isso seja emitido o mais rápido possível e seja contemplado todas as pessoas todas as pessoas sejam contempladas com a expedição no meio de julho logicamente que o poder judiciário também tem limitações o poder judiciário tem limitações de recurso humano o poder judiciário tem limitações com relação ao sistema o sistema pode ser que o dia funcione mais lento o poder judiciário tem limitações em virtude da pandemia todos os trabalhos estão sendo realizados em home office e no home office o sistema fica mais lento quem está na ativa na Receita Federal sabe disso está trabalhando em casa o sistema fica mais lento isso também impacta na velocidade de expedição de precatórios alguns servidores inclusive podem adoecer em virtude da pandemia e isso aconteceu em algumas varas e aí você já diminui a quantidade de recursos humanos então veja a quantidade de variáveis que podem acontecer no trabalho de expedição dos recrutórios então não tem como a gente exigir do poder judiciário uma preferência porque se eu for exigir uma preferência isso vai atrasar muito mais porque se eles forem lá procurar quem é mais idoso quem é isso quem é aquilo isso vai retardar muito mais do que ele simplesmente pegar aquele processo e repito pessoal na Ráveo Tuveses são a execução lá na 13ª vara federal de Brasília ela foi desmembrada grupos de 50 pessoas cada então o que é que o advogado faz ele recebe ali do grupo 1 grupo 1 nós abrimos termos de anuência para todos os grupos que já estavam tramitando então as pessoas começam a mandar os termos de anuência o advogado vai selecionando aquilo execução tal recebi 10 execução tal recebi 5 execução x recebi mais 20 e ele vai selecionando por execução e vai juntando os autos de cada um desses processos de execução o servidor da vara conforme ele vai juntando ele vai alimentando então vai ter no grupo 1 pode ter gente de idoso com gente mais nova com gente mais nova com gente mais daquilo o servidor ele vai pegar todas as pessoas da execução 1 e vai expedir vai pegar todas as pessoas que tem tempo de acordo na execução 2 e vai expedir então não tem como fazer esse controle de preferência agora eu tenho pessoal uma informação muito interessante é informação que eu estou passando para vocês de primeira mão ainda não divulguei no site porque ainda estou arredondando ali uma uma regulagem fina com os advogados até porque eu tenho tratado com advogado de Fortaleza que é dos 28 de Fortaleza eu tenho tratado com a doutora de Guilherme que é dos 28 de Brasília e tenho tratado com o advogado da Rato V são três escritórios diferentes que eu tenho que alinhar porque todo mundo vai ser impactado com essa notícia qual é a notícia boa que eu quero dar? a partir de dezembro do ano passado em virtude de uma emenda constitucional de 2016 se não me engano ou 2017 o Conselho Nacional de Justiça regulamentou uma resolução do Conselho Nacional de Justiça resolução 303 de dezembro de 2019 o pagamento dos créditos chamados créditos super preferenciais os créditos super preferenciais contemplam os idosos a partir de 60 anos de idade as pessoas portadoras de doença grave na forma da lei aquelas doenças listadas na lei agora eu esqueci o número da lei e os portadores de deficiência física tá então o que eu posso adiantar para os senhores é que na RAV oito vezes o escritório quando peticiona de alguém com critério objetivo da idade ele já peticiona pedindo a expedição do crédito super preferencial e como é que é pago o crédito super preferencial tá o crédito super preferencial ele não precisa aguardar 2001 ele é expedido na forma de RPV o teto do crédito super preferencial são 180 salários mínimos tá expedidos em até pagos em até 60 dias após a expedição e por mais que o seu valor supere os 180 salários mínimos para os créditos super preferenciais ele pode ser fatiado ele pagaria ainda em 2020 os 180 salários mínimos e o valor que excedesse esses 180 salários mínimos teria pago na fila de precatório de 2021 tá então os advogados da RAV oito vezes já estão peticionando para aquelas pessoas acima de 60 anos a expedição do crédito super preferencial e aí para essas pessoas estariam contemplados com recebimento ainda em 2020 com o resíduo recebido em 2021 ok obrigado ok próxima inscrita Maria de Fátima Dantas bom dia bom dia bom dia é meu pai foi funcionário da receita sindicalizado e faleceu em 1999 em maio de 99 por ocasião do seu falecimento eu enviei toda a documentação para que nós eu e minha irmã que somos as únicas herdeiras fizessem juízo a todos os processos que ele tinha junto ao sindicato então gostaria de saber em primeiro lugar se ele está nessa rádio oito vezes segundo os critérios já que ele faleceu em 1999 e caso esteja como eu faço para ter acesso as informações esse processo já que a área restrita dele eu não consigo entrar só entro na minha perfeito a senhora é pensionista do seu pai? não eu sou funcionário da receita e sou herdeira porque ele já faleceu a minha mãe era pensionista e ela também já faleceu tá bom eu vou solicitar então que a senhora envie um e-mail para jurídico arroba sindiceita .org .br e lá ou se tiver condições de responder eu acho que tem condições eu já posso lhe responder que seu pai com certeza já que ele faleceu em 1999 com certeza ele é titular do direito para o recebimento da rádio oito vezes já que o título vai até julho de 1999 começando em janeiro de 1996 então com certeza tem valores sim para o seu pai e em conversa com os advogados dessa ação a ideia deles é nem fazer habilitação já é propor a execução em nome dos próprios herdeiros o que facilita porque o crédito já sai em nome dos herdeiros a nossa equipe vai encaminhar para o escritório e o escritório vai entrar em contato solicitando os documentos necessários procuração contrato atestado de óbito enfim todos os documentos pertinentes com licença eu já mandei essa documentação toda assim que ele faleceu a minha habilitana eu e minha irmã como é todos os processos já foi enviado para o sindicato certo então olha só uma coisa dona Maria de Fátima você enviar toda a documentação para o sindicato eu não sei porque olha só as ações estão tramitando lembra que eu falei a Fátima quando ela transita em julgado é que começa a execução quando e somente quando começa a execução é que abre as procurações para que as pessoas enviem as procurações e a gente promova a execução individualizada no nome de dona Maria de Fátima no nome do Silano o Lanz e o Lanz então quando a gente recebe essas procurações quando abre só quando abre a execução é que a gente colhe essas procurações e ou os documentos dos herdeiros eu não sei se quando a senhora mandou foi especificamente para executar a Rábio do Vezes ou se mandou genericamente se mandou genericamente certamente não foi encaixado é impossível mandei para o indicado é eu sugiro que a senhora entre em contato porque mandar genericamente não tem muito sentido se a senhora mandar não tiver nenhuma execução certa aquele documento vai ficar aí depois vai cair no esquecimento tem que mandar a gente noticia no site a campanha abrimos procuração para a execução da Rábio do Vezes abrimos procuração para a execução disso daquilo aí nessa ocasião é que a senhora tem que mandar olha estou mandando aqui minha documentação para executar esse título executivo em nome do meu pai eu sou herdeiro aí sim provavelmente isso não foi não foi encaixado digamos assim na execução da Rábio do Vezes então eu tenho que entrar em contato com o jurídico jurídico arroba e de receita ponto org ponto br obrigado o prazo de resposta são sete até sete dias úteis tá bom se demorar um pouco espera até sete dias úteis se não responder até sete dias úteis a senhora reclama para a Roberta a Roberta reclama para mim e eu puxo a orelha do advogado certo obrigado ok próxima Ivana Alves bom dia a todos colegas eu queria te fazer uma pergunta que o Antônio ele fez uma pergunta que era que eu ia lhe fazer na verdade né mas quando você falou que quando as pessoas enviam o termo de anuência aí o advogado recebe dez dessa 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 vara seus úteis cinco de outra né quatro de outra enfim ele vai anexando a cada um na sua correspondente no seu local correspondente tá aí eu lhe pergunto essa inscrição ela só é feita quando cem por cento enviar o termo de anuência ou ela é feita ou ela é feita a medida que você vai enviando o seu termo de anuência por exemplo eu enviei e cinquenta pessoas enviaram o processo tem cem então cinquenta e um enviaram e quarenta e nove não né então essas cinquenta e uma que já enviaram o termo vai ser escrito e se foi escrito até primeiro de julho a gente vai receber em dois mil e vinte e um ou só quando os cem por cento enviarem você já deve estar entendendo porque eu tô te fazendo essa pergunta né então a pergunta seria como é que fica quem essa situação a gente tem que todo mundo tá junto ou quem já enviou vai ser inscrito e se foi escrito até primeiro de julho vai receber em dois mil e vinte e um e tal seria isso obrigada excelente pergunta não precisa não precisa aguardar todas as pessoas daquele determinado processo enviar não até porque Ivana o nem todo mundo vai aderir ao acordo vai ter pessoas que vai preferir não aderir e continuar no processo né então não precisa aguardar cada processo são cinquenta pessoas se só dez mandar se só uma mandar vai expedir o da uma não precisa aguardar cinquenta pessoas não certo obrigado a aderir ao acordo tá bom tá obrigada próxima escrita Leia Ramos Sanches Olá bom dia pra todos então tá deixa eu te falar antes eu era afiliada ao Sindicef desde 2014 eu não sou mais afiliada a esse sindicato então depois disso eu fiquei sempre mais com o Sindicef foi daí que eu descobri que o meu processo dos vinte e oito da rádio estava em dispendência né aí o que foi que eu fiz orientada pela moça que trabalha lá no Sindicato eu fiz todo o trâmite né mandei já assinei uma procuração aí eu queria saber como é que está o andamento disso não sei se você tem como me informar isso agora eu sei que toda a documentação que foi solicitada a mim eu já mandei bom Léo veja só infelizmente agora não teria como verificar essa situação tá agora sim você me falou que só filiou ao Sindicef em 2014 não 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 deixa eu lhe dizer eu acho que eu não me expressei bem eu era tanto filiada no Sindicef quanto no Sindicef no Sindicef eu estou desfiliada desde 2014 porque era um sindicato que não me ajudava muito eu pedia as informações e eles não me davam né então quando eu quando eu vi que a coisa não andava com eles eu pedi que pra poder sair tá certo e continuei com o Sindicef até hoje eu estou com o Sindicef eu faço parte dessa questão do RAB desde quando começou tá entendi entendi então provavelmente essa dependência deve ser com algum desses mandados de segurança explanei no começo da nossa videoconferência realmente não teria condições de verificar isso agora tá solicito que você então você entrou na área restrita e tem anuência pra você sim 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 eu já fiz tudo orientada lá pela moça que trabalha acho que é a Patrícia se eu não me engano então você emitiu o termo de anuência da RAB sim fiz tudo então se você emitiu o termo de anuência da RAB não existe licipendência ah então ótimo então já foi retirado já foi retirado ah então graças que eu tava eu tava muito preocupada com isso tava muito preocupada mesmo a não ser eu entrei na área restrita sim a não ser a não ser que a AGU não se o que pode acontecer ainda mas muito é difícil isso acontecer e a AGU não ter detectado ô Thales assim me perdoe a sua eu não ouvi porque cortou um pouco me perdoe você poderia repetir lógico posso sim Léa no máximo uma situação muitíssimo rara de acontecer a AGU não ter detectado a existência de uma outra ação sua mas isso é muito difícil acontecer muito difícil se ela não realmente deve ter sido resolvida ah então ótimo mas assim a gente não tem uma previsão ainda Thales de quando isso iria né ser nós as pessoas iriam ser beneficiadas não é isso? tem a expectativa da AGU é aquela que eu falei a expectativa logicamente que vai depender da velocidade que os servidores na 53ª vara vão atrapalhar e todos aqueles fatores que eu já acabei falando aqui na pergunta mas a expectativa é que a gente consiga os precatórios das pessoas que emitiram o termo de anuência até o dia 1º de julho e para aquelas pessoas com mais de 60 anos a gente consegue até o valor de 180 salários ainda no decorrer de 2020 então assim eu tenho 71 anos então eu estou nessa a senhora é uma super preferencial isso com certeza vai receber em 2020 até 180 salários mínimos Deus te ouça vai receber o resíduo em 2021 Deus te ouça porque isso já é uma luta de anos eu sei disso a minha expectativa pessoal eu só abri mais um parênteses na tua fala tranquilo eu quando era filiado só filiado antes de entrar na lida sindical eu me incomodava muito essas ações não evoluírem a gente não conseguia receber isso isso deixa a gente angustiado e quando eu resolvi entrar no jurídico da executiva nacional eu resolvi entrar com a meta de pagar o processo entrei três anos como diretor adjunto do jurídico estou mais seis anos como diretor jurídico titular realmente e eu estava já ficando muito angustiado porque as coisas eu digo não é possível eu não vou conseguir pagar essas ações e descobri ali com muito trabalho o caminho do consenso do acordo que embora tenha um certo deságio mas que eu entendo vantajoso a virtude de você receber o valor não adianta a gente ficar brigando por uma situação que sabe se Deus vai receber e quando vai receber a gente descobriu ali o caminho das pedras e a minha expectativa é que a gente coloque ali para os filiais do Cine Receita que estão nessas ações da década de 90 28% a gente consegue colocar no bolso desse pessoal até 2022 uma média a depender de cada pessoa a depender de cada pessoa colocar no bolso é 200 mil e 500 mil reais os mais os menos que maravilha que coisa boa eu agradeço muito a sua atenção eu espero que isso fique concretinho aqui quanto antes e desejo sucesso a todos obrigado obrigado o próximo e último inscrito é o Gabriel Cropalato Alcântara boa tarde bom dia bom dia bom dia olha no meu caso é um pouco situação assim eu sou filho de uma pensionista que está sindicalizada há muitos anos também o que acontece ela foi dada como Alzheimer há pouco tempo agora já vinha com alguns problemas inclusive ela ainda teve condições de receber a RAVI em 2013 14 nem adiantou muito porque ela distribuiu o dinheiro para os vizinhos para as pessoas e tal já estava com um problema e ela sempre foi dona de si das coisas dela então quando nós percebemos o dia já tinha ido embora pronto da última vez eu tive um ano eu estou falando de Portugal por isso que eu disse que era boa tarde nós moramos em Portugal e ela está cá conosco o que acontece em 2018 eu levei ela ao Brasil para ela ir no laudo fazer um laudo pericial no Ministério da Fazenda aí na no setor de saúde em Salvador foi dado um laudo ela não precisa nem voltar ela está isenta do imposto de renda e tudo ela está com 82 anos e passei no sim de receita e a pessoa que me atendeu não sei se foi a Denise até na época não sei se foi ela mesmo agora não me lembro ela me deu uns papéis para serem preenchidos como procurações e tudo para essa RAVI com a doença dela eu não fiz nada então eu não sei agora que caminho tomar porque eu fiz eu entrei como advogado no Brasil para interdição dela só que é um processo demorado estamos primeiro tentar que o juiz não queira vê-la pessoalmente eu não tenho que levar ela para atravessar o Atlântico de novo pela idade tudo e tal ainda vem agora o Covid com essa situação toda sem trânsito internacional e pronto então estamos de mãos atadas eu não sei no caso dela o que caminho tomar para fazer qualquer coisa em cada situação realmente bem complicada a gente tem que estar aqui tem que estar preparado para tudo para tudo eu tenho assim até as coisas dela ela ainda conseguiu assinar mas ela não tem mais conhecimento nem do que é entende e ela tem assim quando eu tive em 2018 ela ainda assinou a procuração mas eu fiquei de reconhecer a firma dela e tudo pronto mas ela não está mais dona das suas faculdades mentais totais tá bom me diga uma coisa você chegou a reconhecer firma nessa procuração não ainda não ainda não faço o seguinte é depois veja com a Roberta o deixa eu ver como é que eu faço aqui me diga como é que eu posso falar com você que eu vou falar com você é uma questão particular muito delicada eu tenho contato contigo qual eu posso passar meu telefone o seu telefone seu telefone é melhor aí eu entro pelo whatsapp tá bom Gabriel eu vou eu vou tentar esse contato contigo quando acabar aqui a videoconferência e se por ventura eu não conseguir aí por gentileza envia um e-mail para sim de receita desculpa jurídico jurídico arroba sim de receita ponto org ponto br pronto aos seus cuidados é pode ser aos seus cuidados pode ser sim tá tá e a gente a gente vai tentar resolver esse problema aí ok perfeito tá bem pronto tá bem ok bom muito obrigado por nada uma boa tarde a todos bom dia a todos ainda bom dia bom Thales aproveitando que nós estamos gravando vamos registrar nossa primeira participação internacional nas videoconferências do sindicato não é mesmo é verdade direto de Portugal bom próxima escrita é Gerilza Araújo bom dia bom dia eu ia perguntar em relação o rapaz você até respondeu agora né é o reconhecimento de firma de quem mandou o termo de anuência né devido a pandemia foi orientado que mandássemos sem o reconhecimento de firma concorda isso exatamente aí ia perguntar o seguinte se ia precisar mandar outro termo quando acabar essa epidemia com reconhecimento de firma mas você falou que o advogado mesmo tem perfil para reconhecer a firma é isso? principalmente principalmente para quem já enviou procuração e tem cumprimento de sentença tramitando e naquelas procurações que deram poder inclusive para o advogado transigir procurações com firma reconhecida então aquilo ali já dá poder para o advogado transigir em virtude daquela procuração o termo de anuência o advogado já teria poder mais do que para validar ele você acha que vai pagar de janeiro até dezembro mesmo ou pode ocorrer o risco de cair para 2022 da rádio pode correr o risco de ficar para 2022 algumas pessoas a gente não tem como garantir mas o valor será corrigido? sim tem até aquele valor ali né de cento e poucos mil deixa eu explicar como é que funciona o precatório vamos lá até a proposta o AGU tem feito eu acho que o corte dela a data base do cálculo salvo engano foi eu acho que janeiro desse ano março desse ano alguma coisa assim vamos supor que tenha sido março de 2020 a data base tá então ele apresenta com aquela data base até aquela data base correr os juros e correção monetária quando a gente coloca isso nos autos do processo até a expedição do requisitório continua correndo juros e correção monetária a partir da expedição do requisitório interrompe os juros e passa a correr a correção monetária até o efetivo pagamento então se porventura a pessoa mandou um termo de anuência hoje a data base de março de 2020 a 13ª vara não conseguiu expedir até 1º de julho de 2020 e só vai conseguir expedir em 2021 até 2021 tá correndo juros e correção monetária e a partir do momento que ela gerar isso no sistema imigrato tribunal aí sim vai parar de correr os juros mas continua correndo correção monetária até o efetivo recebimento se a pessoa mandou lhe perguntar também que ela não tá aqui que ela vai completar 60 anos esse ano não sei em que mês ela queria saber se ela entra nesse caso você falou que pagaria esse pago não completou ainda vai completar entra sim se a pessoa adquirir a condição requisito de super preferencial mesmo depois da expedição no precatório a gente pode peticionar em juízo para que seja pago os 180 salários mínimos crédito super preferencial a gente chama de o benefício da super preferência a gente pode requerer de acordo com a lei de acordo com a lei o idoso tem prioridade o idoso a partir de 60 anos exatamente de acordo com a lei vem cá eu observei também eu já mandei foi uma das primeiras a mandar acho que foi a primeira que saiu na minha área na sexta no domingo mesmo já mandei certo agora me diga uma coisa eu observei que tem alguns casos que a RAV está maior do que a minha pessoas que entraram junto comigo inclusive na receita e não teve cargo-chefe nem nada a questão dos valores eles variam de pessoa para pessoa realmente eu não saberia dizer agora o porquê eu tenho notícia que algumas pessoas tiveram uma crise de mandato de segurança a decisão de entrar e eu conheço uma pessoa um caso que a pessoa entrou no mesmo pulso nunca tiveram não teria motivo para ter diferença e tiveram diferença de 60 mil de uma para outra por quê? porque um recebeu uma liminar e mandar de segurança mandando implementar a rubrica da diferença e ela passou alguns meses recebendo essa rubrica até cair a liminar então aquele período ficou fora do caso lógico ela já recebeu por isso que deu a diferença mas assim cada caso é um caso e aí só realmente o advogado é que poderia explicar o contigo dessa diferença nem eu e nem a equipe do jurídico eu já conversei inclusive com o advogado e ele falou não quem quiser o porquê do cálculo manda pra mim que só eu vou conseguir explicar realmente se for a diferença de 4, 5 mil não vou brigar por isso também o quarto eu estou te recebendo vou mandar recalcular vai demorar mais isso obrigada próxima inscrita Lou Woods bom dia bom dia bom dia aqui é Maria de Luz Oliveira Salvador Salvador Bom dia para todos aí bom dia seu Tales é Tales que está aí é ele mesmo aqui é eu aqui é Maria de Luz lembra de mim me lembro com certeza com certeza você já sabe a minha situação é a mesma de todo mundo eu estou no fim de carreira não é isso a senhora está prestando de dinheiro sobre a Rave oito vezes oito vezes eu já mandei e há diversas vezes com o que me pede eu mando entendeu se fala certo não a senhora já mandou o termo de anuência se mandou a senhora vai receber esse ano ainda tá bom esse ano eu não me lembro se eu tudo que me pede eu mando entendeu esse termo de anuência eu já fiz já mandei depois a senhora verifica com a Roberta se está tudo ok verificar com a Roberta né é se está tudo ok se foi tudo enviado direitinho que ela lhe orienta tá bom se tiver faltando alguma coisa manda ela vem cá ela não está aí não tá Roberta dê um alô aí para ela alô Roberta alô Roberta Oi dona Lourdes tudo bem ela está lembrada de mim sim tudo bem como vai a senhora os cabelos brancos eu já mandei tudo estão todos de cabelo branco na quarentena mas diga dona Lourdes eu posso olhar o da senhora se já mandou o termo de anuência vou anotar aqui o último foi o termo de anuência não foi isso? foi a gente mandou o e-mail para todos os filiados pedindo que vocês eu fiz tudo que me pede eu mando eu mando logo eu logo entendeu agora vai saber se minha situação como é que está porque eu mandei tudo tranquilo eu vou olhar para a senhora eu vou olhar para a senhora e lhe respondo por e-mail tá certo meu filho recebe aqui tá e se for o caso aí eu posso ir o que precisar você pede tá bom tá porque está cadastrado com a gente tá bom o e-mail que está cadastrado estou cadastrada fiz tudo eu não tenho mais nada tudo que eu pede eu faço tá certo dona Lu ok olha isso para mim olho e dou um retorno para a senhora assim pode deixar tá eu lhe agradeço um abraço um abraço um beijo saúde minha filha viu abraço tem muita saúde que nós estamos precisando essa situação não está fácil né a nós todos saúde para todo mundo eu mesmo eu não estou não fico aqui sempre deitada vai melhorar um abraço para a senhora se Deus quiser um beijo um beijo para a senhora um beijo para a senhora um beijo para todos viu um beijo para a senhora também dona Lu obrigada um abraço bom fim de semana para todos tchau 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 surgiu mais uma inscrição do Sebastião de DS Feira ah ótimo Sebastião com a palavra bom dia a todos bom dia Thales e Roberta parabéns aí pela iniciativa em relação a colocação da colega Ivana eu até mandei uma mensagezinha para a Roberta eu acho que houve uma confusão porque ela começa falando do o Cinticef o Cinticef conduziu a ação dos 28 e no final ela disse que gerou conseguiu gerar o termo de anuência da RAV oito vezes eu acho que houve uma confusãozinha e ela deve estar confundindo a lei de dependência dos 28 do processo de Fortaleza com o do Cinticef aquilo que nós já tivemos tratando dessa reunião em Salvador há um tempo atrás ok era só é só observar entendi Sebastião estava sentindo a sua falta pensei que você não fosse pertinho da nossa videoconferência enfim eu vou fazer o seguinte Sebastião como eu vou falar um pouco dos 28 eu falo um pouco nessa questão das dispendências e aí se ela tiver alguma dúvida ela volta e volta a questionar a gente beleza então um abraço meu irmão valeu abraço também Sebastião nós temos na verdade quatro ações de 28,86% a ação mais antiga foi proposta em 1994 a advogada é a doutora Isabel de Loê ela tramita em Brasília no Distrito Federal tá na oitava vara do Distrito Federal a segunda ação que é uma ação que é a mais numerosa é uma ação que contempla a primeira ação de Brasília da doutora de Loê ela contempla ali aproximadamente 1.800 pessoas tá na ação a segunda ação de 28,86% que é a ação de Fortaleza proposta em 1997 é tramita na quarta vara federal de Fortaleza tem como advogado principal doutor Antônio Nabuare Bulhões que trabalha em parceria com o Oliveira Advogados lá de Fortaleza e com mais dois outros escritórios também de Fortaleza tá é ação contempla aproximadamente 10 mil mais de 10 mil pessoas é a maior ação de 28,86% é conduzida pelo Sine Receita tem a terceira ação que foi uma ação pequena com 60 e poucas pessoas que foi proposta em 1998 e foi uma ação que já foi concluída e as pessoas até já receberam seus valores né as pessoas dizem que o Sinicato nunca pagou 28 pagou pagou pra esse grupo aí de 60 e poucas pessoas dessa ação de 1998 e a última ação de 28,86% é uma ação proposta em 2003 essa ação proposta em 2003 a gente considera que é o melhor título executivo de 28,86% por quê? porque essas três primeiras ações que eu falei o título executivo ele vai de janeiro de 1993 o período do título né de janeiro de 1993 a julho de 1999 todas as três o título executivo dos 28,86% proposto em 2003 ele contempla o título diz o seguinte pagar a diferença de 28,86% sobre a RAV que foi até julho de 99 e sobre a GEDAT que surgiu em julho de 99 a partir de agosto e foi até julho de 2004 então a gente teria um período maior e aí quando eu falo isso nas minhas assembleias a pessoa pergunta Thales eu quero ir para 2013 que meu dinheiro vai ser muito maior então é assim que funciona pessoal quem está lá em Brasília na 94 vai ficar lá quem está na de 97 vai ficar em 97 quem já estava na de 98 na de 98 e quem não está em canto nenhum vai ficar na de 2003 a ação de 2003 foi uma ação proposta eu repetindo o que eu já falei no começo como antigamente o próprio poder judiciário vacilava com relação a substituição processual então a gente não sabia se as pessoas do concurso de 1998 estariam contempladas na ação na última ação do simcato proposta em 97 porque a gente não sabia se aquele título lá de 97 contemplaria pessoas que ingressaram no cargo depois da propositura da ação hoje a gente sabe que isso é possível mas naquela época eu não sabia então para contemplar essas pessoas foi proposta uma ação em 98 pegou poucas pessoas e depois viu que ainda tinha muita gente que não tinha sido contemplada incluída nessas ações anteriores e lá em 2003 foi proposta essa última ação que aí contemplaria todo mundo que não estaria incluído ali nas outras ações e para nossa surpresa como em 2003 a gente já recebia não recebia mais RAB e já recebia a GEDAT o título executivo mandou pagar os 28 sobre a RAB e sobre a GEDAT então essa ação de 2003 ela vai contemplar boa parte das pessoas que ingressaram no cargo em 1998 e vai contemplar as pessoas que ingressaram depois de 2000 de 99 tem pessoas que são no concurso de 2004 acho que abriu de 2004 e vão pegar ainda os 4 meses ali de 28 e 86% sobre a GEDAT quem entrou em 98 vai também até 2004 pegar um pouco de RAB e um pouco de GEDAT logicamente que essa ação ela sofre alguns obstáculos a AGU resiste em pagar os 28 sobre a GEDAT ela vai ter pagar só até 99 então são obstáculos que ainda precisam ser superados os acordos firmados nos 28 86% eles foram firmados em apenas duas ações a ação de 1997 que é que também tem Fortaleza e como vocês bem sabem era uma ação que estava extremamente complicada a evolução dessa ação foi muito ruim o juiz da 4ª vara federal ele acabou por algum motivo que eu desconheço talvez ali pegando uma certa antipatia com esse processo isso a gente é uma conclusão que a gente tira em virtude de algumas posturas que ele tomou no decorrer da tramitação processual tiveram inclusive foi proposta inclusive chegou a ser proposta inclusive uma exceção de suspeição com relação àquele magistrado logicamente que o tribunal o poder judiciário muito corporativista acabou não acatando essa suspeição a gente tentou com isso trocar o juiz da ação não conseguimos e em virtude talvez até disso ele tenha adquirido ali uma certa antipatia com relação a essa ação que ele está ali como titular juiz titular então ela era uma ação muito complicada para vocês terem ideia pessoal essa ação na fase de conhecimento ela tramitou muito rápida foi uma ação de 1997 quando foi no ano 2000 três anos depois ela já tinha transitado em julgado 2000 ano 2000 ela já tinha transitado em julgado nós desde o ano de 2000 que o Cine Recenter já tem um título executivo de 28,86% da ação de Fortaleza ou seja o título executivo nós estamos executando há exatamente 20 anos e esse título executivo sofreu a ação rescisória suspendeu o título executivo vencemos a ação rescisória depois que venceu a ação rescisória o Luiz mandou fatiar no decorrer ele mandou fatiar essa ação em grupos de 50 pessoas então são 216 processos de execução cada um com 250 pessoas é uma quantidade imensa de processos de execução depois disso teve uma alegação de que esse título só contemplaria os filiados residentes e domiciliados no estado do Ceará na época lá da proposição da aparição inicial em 1997 depois disseram que o Cine Carton era legítimo então toda a ordem de intercorrência de obstáculos surgiu nessa execução da ação de Fortaleza não é à toa que nós estamos há 20 anos executando o título executivo dessa ação como eu falei são 216 processos de execução e até agora a AGU impugnou apenas 16 processos de execução e ainda tem prazo pessoal para impugnar os outros 200 processos de execução e aí para quem não conhece a ação judicial a tramitação processo de conhecimento transição julgado primeira fase já falei sobre isso título executivo detectamos quem está contemplado separou em 216 execuções cada um por 50 pessoas e aí abre a impugnação podendo haver ação recisória como houve nessa ação então depois de superar todos esses obstáculos finalmente a AGU teve que começar a impugnar os 216 processos de execução ela impugnou 16 depois o processo foi suspenso por uma repercussão geral que tramitava no STF e ficou com prazo ainda para impugnar 200 processos de execução recentemente no ano passado foi que essa repercussão geral foi resolvida o processo que estava sobrestado no tribunal da quinta voltou a tramitar a decisão de ampla legitimidade do sindical para representar todas as pessoas independente de morar no estado do Ceará deferida do sindicato o AGU ainda recorreu para o Supremo o Supremo não acatou o recurso e finalmente voltou a abrir o prazo para que a AGU ainda impugnasse os 216 cumprimentos que ela ainda não impugnou no decorrer dos últimos seis anos nós iniciamos tratativas com a AGU então o acordo na ação de fortaleza a gente vem lutando por ele há exatos seis anos até conseguir firmar o acordo no ano passado julho do ano passado se foi julho ou foi julho não lembro agora então em virtude dessas tratativas foi suspenso o prazo da AGU e repito ela ainda vai impugnar para quem não aderir ao acordo ela ainda vai impugnar 200 cumprimentos de sentença o juiz vai ter que sentenciar 216 cumprimentos de sentença da sentença do juiz caberão 216 recursos de apelação para o tribunal o tribunal por sua vez terá que proferir 216 acórdãos em cada um dos lotes desses 216 acórdãos caberão 216 recursos especiais com o STJ podem ir até o STF o recurso extraordinário depois que transitar julgar todos esses recursos volta o processo para a quarta vara e aí a gente atualiza os valores e ainda vai sofrer exceção de preservatividade etc ou seja para quem não aderir a esse acordo a AGU ainda tem pano na manga para empurrar esse processo por mais uma década ou mais não é à toa que o deságio nessa ação de Fortaleza foi maior do que o deságio na ação de Brasília as pessoas perguntam por que na ação de Brasília o deságio foi de 15% e ainda com a correção monetária pelo IPCA e Fortaleza foi um deságio de 35% e ainda com 8 anos de TR correção monetária porque as partes quando estão negociando e quando a AGU oferece uma proposta de acordo ela vai oferecer um deságio de acordo com a dificuldade do processo quando a gente compara a dificuldade dos 28 de Fortaleza com a dificuldade que ainda existia na ação de Brasília a ação de Brasília proporcionalmente falando teve até um deságio maior embora seja muito menor do que a ação de Fortaleza por que? porque a ação de Brasília os embargos da execução vamos lá linha do tempo pessoal processo de conhecimento lá no começo tradição inicial de 1994 na ação de Brasília transição em julgado título executivo colocamos 1800 pessoas para executar aquele título embargos à execução os embargos à execução transitaram em julgado em 2002 ou seja depois que transita teoricamente falando depois que transita os embargos à execução o que é que precisa fazer? volta o processo atualiza o valor e manda apagar pois bem na ação de Brasília os embargos à execução que transitaram em julgado em 2002 já se passaram oito anos e até agora a gente não conseguiu pagar os 28 de Brasília oito anos depois do trânsito em julgado dos embargos à execução ou seja a ação de Brasília estava tão madura que estava quase caindo do pé quando você traz isso para Fortaleza Fortaleza agora que está começando a impugnação os chamados embargos à execução antigamente agora que está começando os embargos à execução digamos assim lá em Brasília era um processo só Fortaleza são 216 lá em Brasília oito anos atrás já havia transitado em julgado os embargos Fortaleza agora que vai começar a brincadeira dos embargos em 216 processos de execução e depois que terminar os embargos a gente ainda pode enfrentar exceção de preservatividade e a coisa vai evoluindo o juiz se não tiver boa vontade e o juiz Fortaleza já mostrou que não tem muita simpatia com esse processo a coisa realmente pode ficar bem difícil a gente conseguir pagar em virtude dessa dificuldade que a AGU sabia muito bem foi que ela propôs no seu limite evidentemente 35% de deságio logicamente que lá no começo da negociação há seis anos atrás a nossa proposta foi 5% eles ofereceram 50% e foi até os 35% a questão da PR do IPCA na época que a gente firmou o acordo o Supremo ainda não tinha julgado a repercussão geral sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da PR então a AGU estava brigando para que esse efeito fosse modulado para que os efeitos dele fossem a partir de 2007 de 2013 e a gente então ela não tinha como fechar um acordo sem a aplicação na TR porque ela estava brigando no Supremo para que fosse aplicar a TR então foi realmente teve oito anos de TR na ação de Fortaleza e um deságio maior tudo isso pessoal fruto da percepção da AGU da dificuldade extrema que era o processo de Fortaleza quando veio na ação de Brasília no acordo dos 28 de Brasília da doutora Isabel de Louê inclusive eu me lembro na reunião eu já cheguei com a postura bem rígida com relação às procuradoras reclamando exatamente da postura da AGU eu reclamando pessoal como é que pode vocês estão empurrando enrolando esse processo já oito anos depois do trânsito ter julgado os embargos e pra quem não aderir ao acordo aquilo ali ainda poderia gerar mais cinco, seis anos sete anos é um absurdo isso né e a procuradora falou calma doutor a gente vai oferecer um valor aqui menor e tal de deságio porque se ela viesse oferecer 30% de deságio eu ia dizer não, não tem sentido 30% de deságio uma ação que está praticamente paga agora 15% pra quem não quer esperar mais cinco seis anos aí tudo bem e assim foi feito e quanto pessoal é bom que se fique registrado que quando o sindicato formula e firma esses acordos por mais que a gente considera alto né que fique claro isso a gente faz isso porque tem pessoas que estão precisando desse dinheiro pra ontem e seria muito injusto muito é até irresponsável da parte por parte do sindicato se a gente simplesmente fechar as portas e a possibilidade pra essas pessoas que estão precisando imediatamente desse recurso de não ter a possibilidade de receber mesmo com deságio porque muita gente quer e digo mais quando fizemos esse acordo de Fortaleza eu enquanto eleitor jurídico prometi que não iria dar a minha opinião sobre aderir ou não ao acordo resisti isso por muitos meses mas hoje eu digo claramente eu se estivesse na ação de Fortaleza firmaria esse acordo mesmo com deságio de 35% isso é vantagem pessoal essa ação repito ela tem condições de demorar muito tempo ainda pra conseguir pagar se conseguir pagar se conseguir pagar tá toda dificuldade toda ordem de dificuldade existe nessa ação de Fortaleza então eu hoje sugiro inclusive que as pessoas que estão nessa ação de Fortaleza façam adesão a acordo da mesma forma para as pessoas que estão na ação de Brasília da doutora Diloe o deságio é bem menor o valor está muito o valor oferecido pela AGU está bem atraente ele está girando ali em torno de 250 270 tem pessoas na ação da Diloe e a proposta já com o deságio está dando 450 mil reais quase o teto do limite de alçada da AGU o limite de alçada dele fazer acordo tem acordo ali que está chegando com a 150 mil quase o limite já com o deságio então o valor lá de Brasília realmente está bem atraente e eu também sugiro que faça uma adesão a esse acordo tá bom Thales eu estou na ação de Brasília que é de 94 meu nome também foi incluído na ação de Fortaleza que é de 97 e agora as pessoas que estão na ação de Brasília e na ação de Fortaleza muito embora a AGU não tenha apontado a jurisprudência não sei por que motivo mas imagino a gente foi lá e apontou a jurisprudência olha esse pessoal aqui e a AGU não faça a proposta não porque eles estão na ação de Brasília e esse pessoal foi excluído inclusive a gente tem uma certidão do próprio procurador lá de Fortaleza excluindo essas pessoas que estão na ação de Brasília da ação de Fortaleza tá bom algumas pessoas inclusive lá no começo como eles abriram termo de anuência pra esse pessoal embora tivesse também na ação de Brasília esse sistema de anuência foi aberto no sistema e depois foi que a gente foi detectar que essas pessoas estavam nas duas ações então algumas pessoas chegaram inclusive a enviar termo de acordo na ação de Fortaleza mas esse termo de acordo vai ser desconsiderado porque essa pessoa vai fazer a coordenação de Brasília que é uma ação que o valor é mais atraente do que na de Fortaleza porque o deságio é menor tá bom eu acho que eram essas as considerações sim, outra coisa Thales eu fui apontado como lidespendência o que é que eu faço agora bom pessoal a lidespendência veja só nós temos uma ação com mais de com mais de 10 mil pessoas envolvidas pessoas residentes em todos todos os estados do país então o nosso jurídico não teria condições de resolver essas lidespendências não tem recurso humano suficiente pra isso tá então a gente delegou isso aí pra que cada uma das pessoas que ou porque eram filiadas a outra entidade sindical e essa entidade sindical executou os 28% ou porque constituíram outro advogado que essas pessoas procuram a entidade sindical ou o seu advogado pra resolver essa situação lógico eu não me lembro a pessoa idosa eu sugerimos que os delegados sindicais contratassem advogados pra auxiliar essas pessoas principalmente as pessoas mais idosas e a Roberta contratou um advogado aí no Fado da Bahia e esse advogado tem auxiliado aí essas pessoas pra resolver essa lidespendência Tales no acordo o prazo pra resolver lidespendência é um ano após a convocação da Assembleia Geral Nacional que ratificou o acordo a Assembleia Geral Nacional foi convocada em agosto de 2019 ou seja há quase um ano a gente não vai ter tempo de resolver isso calma nós fizemos uma reunião em janeiro desse ano e como a partir do acordo nós estávamos levando essas situações de exclusão daquela ação dispendente onde pessoas que não tinham filmado acordo e a AGU disse que tinha etc e tal pra AGU tirar a pessoa dessa condição e colocar na condição de apta pra fazer o acordo e a pedido da AGU a AGU disse assim olha eu não tenho condições de ficar fazendo os cálculos e ao mesmo tempo analisando esses documentos então vamos primeiro analisar fazer os cálculos e a partir de julho que é quando a gente termina a expedição em teses a expedição dos precatórios você traz esses documentos e a gente analisa tá doutor mas eu tenho prazo até agosto como é que fica aí nós firmamos em ata que o prazo pra que as pessoas que estão juntarem o pedido de exclusão da ação do expediente seria até 30 de março de 2021 então até 30 de março de 2021 terão que juntar ou uma certidão de que foi excluída da ação do expediente ou no mínimo o protocolo do pedido de exclusão porque foi outra coisa que eu levantei eu não posso exigir que a pessoa traga a certidão porque o juiz não tem prazo então a pessoa pode ter pedido a exclusão e o juiz demorar uma eternidade pra excluir e com necessidade de ser a certidão então a gente firmou lá em ata que o prazo é até 30 de março de 2021 e a pessoa pode trazer ou a certidão de exclusão ou pelo menos um protocolo do pedido de exclusão pra quem tem acordo administrativo apontado pela AGU e acordo administrativo vocês tem que trazer e aí nem foi estabelecido o prazo pro acordo salvo o melhor juiz uma certidão da DGEP certificando que você não fez acordo administrativo se você leva essa certidão envia pro advogado a partir de julho desse ano a gente vai levar isso pra AGU ela vai analisar e certamente ela vai tirar você da condição de acordante e colocar na condição de apto vai calcular seu valor e vai abrir o tempo de doença ok eu acho que era isso que eu queria passar muito bem Thales em ordem de inscrição nós temos o auxílio como primeiro inscrito oitados mais uma vez rapidinho também é sobre essa ação dos 28 de 2003 você falou que ela abrange um período uma verba que em pese não faria parte que seria a AGDAT e aqui a AGU tem má vontade com isso talvez aí eu queria duas perguntas primeiro a AGU pode reverter ainda esse direito aos 28 sobre a AGDAT a primeira pergunta e a segunda tem alguma expectativa de acordo pra essa ação só isso obrigado a pergunta é difícil pode é veja só quando a gente tem um título executivo e aí aquela história da interpretação do título né o título executivo ele é claro inscrito os 28 sobre a RAV e sobre a AGDAT ele diz lá claramente o título executivo só que existe um recurso repetitivo no STJ falando que as parcelas vencidas contra a fazenda pública elas se limitam no tempo até a primeira reestruturação da carreira então como a primeira reestruturação da nossa carreira foi em julho de 1999 né quando a gente saiu de RAV pra AGDAT a AGU insiste que o título executivo embora expressamente determine os 28 sobre a AGDAT ele foi superado pelo recurso repetitivo e em virtude disso só deveria ir até julho de 1999 de outro lado do lado do sindicato nós temos um recurso repetitivo também do STJ que afirma claramente que as matérias de direito devem ser discutidas discutidas na fase de conhecimento nós já estamos na fase executória e em virtude disso a AGU deveria ter alegado isso lá atrás quando saiu a decisão mandando aplicar 28 sobre a RAV e sobre a AGDAT a AGU deveria ter recorrido naquela ocasião feito embargo de declaração ou algum recurso da espécie como ela não falou sobre isso durante a fase de conhecimento estaria precluso o direito da AGU alegar isso agora na fase de execução e isso a gente alega baseado também no recurso repetitivo então tem um recurso repetitivo ao lado da AGU tem outro recurso repetitivo ao lado do SINI Receita quem é que vai ganhar? não sei porque não sou mãe de nada quem vai decidir isso é o juiz o Poder Justiciário então existe sim possibilidade de vitória de lado a lado tanto nossa como da AGU possibilidade de acordo na ação de 28 de 2003 por enquanto não abriu-se tratativas ainda sobre essa ação mas a tendência é que essas tratativas sejam abertas também na sequência próximo inscrita é Ivana Alves ah então Thales você me desculpe se eu vou fazer uma pergunta sei lá mas eu estou um pouco perdida nessa questão da leitispendência no meu caso específico no site do SINI Receita diz que existe a leitispendência com o processo 9500-02672-4 da sexta JFDF JFDF tá fala mais devagar? não tá ok entendi pronto e aí o que que acontece e também falou que essa questão da leitispendência você delegou as JFDFs regionais porque a nacional não ia poder cuidar de cada caso específico né no nosso caso aqui a Roberta ela nos disse que contratou uma advogada e solicitou esses documentos pra gente que a gente já foi já entregou no sindicato e já foi enviado também pra Brasília se eu não me engano enfim já foi enviado pra advogada tá e agora a pouco você falou que quem tava em dependência tinha um prazo no processo pra ser anexado uma solicitação e esse prazo ia até março de 2021 assim é como eu te falei no começo eu confesso que eu tô um pouco perdida nessa situação então nesse caso como é que vai funcionar essa advogada ela vai anexar uma solicitação ao juiz nesse processo já existente ou essa solicitação de não em dependência que na verdade a em dependência existe né o que vai ser solicitado é que a gente receba a diferença entre o que foi recebido no meu caso eu por muita insistência eu acabei recebendo quinhentos e poucos reais que ficou quase dois anos na minha conta né foi o maior disparate porque teve gente que recebeu 5, 10, 9, 8 mil eu recebi quinhentos e trinta e seis reais né então o que vai ser solicitado pelo que eu entendi é que se pague a diferença do valor efetivamente devido se descontando o que foi de fato recebido né então como é que vai funcionar isso esse processo que a nossa delegacia ela vai abrir se é que é um processo ele vai correr separadamente ou essa documentação vai ser juntada a esse processo que já existe que está em fase de acordo para quem queira aderir consegui expressar minha dúvida conseguiu conseguiu sim Ivana obrigada bom Ivana infelizmente o que eu tenho ele falar não é uma notícia muito agradável tá quando eu digo que a pessoa tem que resolver a lide expendente lá no termo de acordo ficou firmada a seguinte situação que havendo lide expendência se ainda for possível a pessoa pode optar em continuar na ação lide expendente ou na ação do Cine Receita se ainda for possível quais são as hipóteses de possibilidade de escolha primeiro que a ação em lide expendente seja uma ação coletiva uma ação em substituição processual ou seja você era afiliada a pessoa era afiliada lá a outra entidade sindical que é o caso da mesma forma que o sindicato que o Cine Receita promoveu essa ação de 28% e você ficou lá como representada substituída pela entidade sindical e aí você como são duas ações coletivas você poderia optar em ficar lá ou aqui mas quando isso acontece ou seja você está em duas ações de entidades sindicais ações coletivas você só teria condições de optar se você ainda não tivesse recebido nenhum valor na alocação para quem receber o valor na outra ação dificilmente você vai conseguir ser excluída porque para ser excluído de uma ação uma ação coletiva se você não recebeu nada um simples pedido você é excluído você justifica que tem outra empresa sindical não precisa nem de autorização da AGU agora uma vez que você recebeu o valor a AGU vai ter que autorizar e ela dificilmente vai autorizar que excluir de uma ação de 500 reais que ela só te pagou 500 reais para receber cento e poucos mil aqui na alocação então para quem recebeu valores em algum valor por menor que ele seja na alocação dificilmente você vai conseguir ser excluído de uma para ficar na nossa aí algumas pessoas dizem o seguinte Thales lá na ação do Sindicap eu só recebi 2 mil reais 1 mil reais 500 reais porque lá a condenação foi o 28 só sobre vencimento base não como aqui eu fazer um acordo para receber os 28 86% sobre a RAV acordo repito acordo é proposta do réu eu garanto a vocês que a AGU não vai fazer proposta nenhuma para quem já recebeu qualquer valor da anotação não vai fazer proposta de acordo não vai existir se não vai existir proposta de acordo eu posso continuar brigando na litigância no processo normal na tramitação normal do processo para receber essa diferença em tese pode em tese pode contudo entretanto porém o risco de você não receber nada e ainda pagar o honorário subcomercial é enorme porque a AGU vai dizer porque veja só o que é que dá coisa julgada ou lhe dispendência lá nesse teu caso vai dar uma coisa julgada o CEP pediu 28 sobre toda a tua remuneração vencimento base e RAV só que por alguma falha de condução ele não conseguiu o título executivo da forma como ele pediu o juiz negou a incidência dos 28 ele pediu tudo mas o juiz negou a incidência dos 28 sobre a RAV e só deu sobre o vencimento base perdeu o playboy o teu pedido foi tudo embora você não tenha conseguido então a tua ação tem coisa julgada você não tem como escolher agora não ganhei lá vou vir pra cá isso não pode no direito isso não pode o processo civil não permite isso tá a única possibilidade de a pessoa receber um complemento aqui seria se na petição inicial da ação do CINCEP ele tivesse solicitado 28 apenas sobre o vencimento sobre o vencimento base se na petição inicial o pedido foi 28 só sobre o vencimento base aí não haveria dispendência nem coisa julgada sobre a os 28 sobre a RAV porque o pedido foi diferente mas eu me garanto que 99,99 para dizer 100% das vezes o pedido geralmente é sobre a remuneração então pra quem recebeu não tem mais condições de fazer essa opção você realmente não vai ter condições a AGU não vai abrir proposta pra você não vai abrir você não vai conseguir ser excluído daquela outra ação porque você já recebeu valores e se você quiser continuar na litigância o risco de você não receber ainda ter que pagar é muito grande quando você fala continuar na litigância é continuar em qual processo? nesse processo que você está não sei se você está muito de Fortaleza ou de Brasília do sindicato ah no CINCEP 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 entendi e como é que eu faço pra sair dessa litigância do CINCEP no CINCEP dessa litigância no acordo a gente fala o seguinte que as pessoas que estão em dependência se não apresentar a comprovação de que não está em dependência com o erro da AGU ou a exclusão da outação pra ficar nessa em um ano ou até agora nesse novo prazo até o dia 30 de março ela automaticamente será excluída da ação não precisa fazer nada tá até 30 de março de 2022 então o caminho seria nessa o caminho seria nessa ação do CINCEP de receita ou eu apresentaria a comprovação que não estou em litigância ou então eu peço a exclusão para não correr o risco de no futuro ainda pagar ônus da sucumbência ponto perfeitamente se você não fizer nada se você não pedir exclusão não fizer nada você automaticamente será excluída vai ser excluída a AGU já deve ter apontado a lisa pendência tá aí eu queria perguntar não sei se você poderia me responder ou talvez a Roberta né assim o que a gente está exatamente buscando então nesse processo que a DS vai abrir porque pelo que você me explicou não tem mais chance né da gente provar essa essa não litigância não tem não tem então o que é que a gente está buscando nesse processo da DS que a DS local está está abrindo ô Roberta que bom vamos lá bom pessoal acho que Tales também está sabendo nós aqui da DS Salvador contratamos dois advogados para tratar das nides pendências um aqui em Salvador para tratar das ações corajizadas aqui na Bahia e um em uma em Brasília que é uma mulher para tratar das ações que estão em nides pendência em Brasília o que é que acontece muitos analistas da nossa base estavam com duas ações tramitando uma pelo Sinticef e a outra pelo Sim de Receita que é a ação dos 28 só que essas pessoas estavam discutindo a mesma causa de pedir em uma e na outra ação as ações não estariam ainda concluídas estão em fase de análise e conclusão enfim mas não não tem trânsito julgado então o que é que a gente fez a gente pediu que quem quisesse assinar o acordo da AGU na ação dos 28 desse uma procuração ao nosso advogado para solicitar a exclusão desculpa a exclusão não para solicitar o fim da lides pendência e com essa comprovação do fim da lides pendência poder aderir ao acordo da AGU então pessoal pelo sim de receita isso sim de receita ao acordo da AGU que foi assinado pelo sim de receita então quem tem duas ações aqui na Bahia e que desejam por fim a lides pendência porque as ações ainda não foram resolvidas logo não houve nenhum dinheiro disponibilizado essas pessoas estão tendo esse apoio jurídico para tanto neste momento Thales eu já dou uma informação a todos eu tenho entrado em contato tanto com advogado em Brasília quanto aqui em Salvador porém eles não estão conseguindo dar andamento ainda por conta da Covid e da paralisação dos tribunais muitos processos são físicos mas até uma questão que eu queria que você me respondesse pelo que eu entendi já estudei o simples o simples protocolo e esse pedido dado pelo juiz já seria suficiente para a assinatura do acordo correto? Mas como isso ainda não 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 teria que ter o próprio termo a preocupação só é o tempo por causa da Covid mas a gente tem até 21 de março do ano que vem para estar com esses termos em mão correto? é porque eu tenho conversado com advogado inclusive sobre isso a gente está de olho nesse tempo que agora a gente não consegue fazer nada entende? a gente está parado não é isso mas só para ficar então para a Ivana e para todos a dispendência que a gente está resolvido funcionando aqui pela DS contratando advogada em Salvador ou em Brasília é justamente para pegar esse termo informando que a pessoa não fará mais parte daquele processo para aí sim poder aderir ao acordo da AGU dos prefeitos da ação de fortaleza ok? tá deixa eu esclarecer algumas coisas Roberta vamos lá o simples protocolo de um pedido de exclusão da ação de dispendente ela não garante a imediata propositura de acordo para a AGU o pai da AGU para abrir o termo de anuência não garante isso a única coisa que vai garantir é a não exclusão daquela pessoa da ação de sindicato então você solicitou a exclusão daquela ação de dispendente para fazer a opção para continuar na ação de sindicato de receita mas o juiz demora a excluir ele não é obrigado a decidir no mesmo dia você não controla o prazo do juiz então para evitar que a pessoa seja excluída não em função da sua inércia mas em função da inércia do juiz daquela ação a gente vai apresentar na AGU essa pessoa aqui não exclua agora não porque ela já peticionou a exclusão está só aguardando o juiz decidir e tal então ela permanece ali ainda incluída na ação tão logo o juiz promova a exclusão dizendo que ela nunca recebeu nenhum valor naquela ação e que foi excluída e não faz parte mais daquele título deu essa certidão aí sim é a prova definitiva que a AGU precisa para que ela analisando isso e se convencendo que a pessoa não recebeu nada na outra ação e que realmente foi excluída diante de uma declaração do juiz aí ela diz assim agora sim agora eu vou calcular o valor para essa pessoa e vou abrir o termo de anúncia para ela posso perguntar uma coisa aí Robert outra coisa que eu queria só para completar Ivana talvez eu não sei como é que você contratou esses advogados se foi um valor pago por pessoa ou se foi um valor pago global para atender tudo se foi por pessoa talvez seja o caso de a gente fazer eu você e os advogados uma videoconferência porque nessa situação da Ivana repito como ela já recebeu algum valor na outra ação não tem mais possibilidade dela ser excluída então nem gasta dinheiro com a Ivana nem gasta dinheiro com a Ivana outra situação que não tem possibilidade de ser excluída não foi individual não foi individual não foi para todos da Bahia inclusive não foi nem só Salvador a gente está pegando pessoal também da Bahia né então pronto menos mal né mas é assim nem adianta gastar energia com a Ivana porque a Ivana já recebeu ela está afirmando que já recebeu então não tem mais como optar outra situação pessoal Tales eu fiz um grupo juntei cinco pessoas amigo meu contatamos um advogado lá em 1900 e me esqueci e fizemos a ação de 28% tem como ele pedir exclusão da outra ação lá individual que essa é uma ação individual não é a coletiva não foi uma entidade sindical uma ação individual ou em liso consórcio com mais 3, 4, 5 pessoas né essas ações individuais ou em liso consórcio não tem como fazer a opção porque numa ação individual para você acabar com a litigância o réu tem que aceitar não é você simplesmente pedir tchau não você vai pedir e o réu vai ter que dizer não tudo bem eu aceito dificilmente a AGU vai aceitar dificilmente então se você pedir a exclusão lá numa ação individual pode ser que o poder judiciário entenda que é uma desistência do direito e você nem recebe lá e nem recebe aqui porque desistiu do direito é diferente tá então talvez aí depois a gente tenha que dar uma conversada com esses advogados para que a gente possa explicar alguns detalhes com relação a esse trabalho que eles estão desenvolvendo já parabenizo você talvez tenha sido o único estado que tenha contratado dois advogados um para resolver dentro do próprio estado e o outro para resolver lá em Brasília realmente parabéns a condução da liderança eu queria fazer uma colocação eu queria fazer uma colocação então assim se eu entendi bem que quando a Roberta estava falando ela falou que não recebeu valores algo assim e você já tinha dito que quem não recebeu quem recebeu valores também estaria fora então só completando o que você está dizendo me corrijam por favor especialmente você Roberta se eu não entendi alguma coisa do que você explicou essa solicitação que essa advogada contratada pelo sindicato pela Roberta vai fazer ela vai funcionar no caso de quem não recebeu valor nenhum porque quem recebeu está fora se eu entendi a sua explicação também Thales então assim entre aspas não tem sentido eu e como muita gente porque eu eu acho que eu conto de dedo as pessoas que não receberam esse valor né que receberam algum valor no meu caso como eu já falei eu e um outro colega foram quem recebeu menos eu passei meses com esse dinheiro no banco e um belo dia no banco do Brasil infelizmente alguém me impressionou não receba porque está aqui toda vez que você vem está aqui e tal e tal a maior furada né e passou meses passou uns seis a oito meses lá esse dinheiro eu fiquei muito indignada na época mas né voltando à situação pelo que eu entendo me corrijam por favor a única chance agora de receber esse dinheiro é pelo Sindicef certo que é a parte controversa né que a gente sabe que não vai receber nunca mais me corrijam por favor eu acho que essa é uma questão que interessa a muita gente porque muitas muitas pessoas receberam pelo Sindicef é isso você está você está correto Ivana se a ação do Sindicef aí o cumprimento de sentença ainda está tramitando você recebeu só a parte incontroversa e ainda tem parcela controvertida sendo discutida a única possibilidade de você receber essa parcela controvertida é lá na ação do Sindicef e só para complementar a gente conversa com advogados a gente conversou com os advogados o seguinte eles estão pegando caso a caso então uma vez que eles se deparam com a ação com a da Ivana ainda que a Ivana nem soubesse que ela tivesse recebido por exemplo os 500 reais o advogado vai descobrir isso quando ele for pedir o fim da Lipspendência ele vai ter que verificar se houve algum recebimento de valor entende então assim isso é algo também que a gente já conversou não tem como pedir fim de Lipspendência para entrar com a outra se a pessoa já tivesse recebido entende porque aquele aquele valor já teria sido resolvido tá é isso aí então assim eu acho que a condição de falar no caso aqui desculpe eu acho que no caso aqui de Salvador vão ser pouquíssimas pessoas realmente que não que não vão estar em Lipspendência quer dizer eu falo aqui de Salvador que é uma realidade próxima minha né mas assim gente assim porque tem ação em Brasília tem ação aqui na Bahia tem bastante gente aí que a gente vai ter que fazer essa análise verificar se houve recebimento mas aqui não tem eu acho claro que é um trabalho válido entendeu Roberta de maneira alguma eu tô dizendo que não seja mas o que eu tô dizendo assim no final das contas porque a maioria das pessoas eu sei por mim eram filiadas ao Cinticef na época e eu me lembro perfeitamente que as pessoas elas falaram assim olha é melhor a gente entrar num sindicato grande dos funcionários públicos que tem um poder de barganha um peso maior do que entrar em sindicato com um sindicato pequeno numa categoria mais restrita o que vocês acham que vai pesar mais o peso de todo o funcionalismo público ou um sindicato que defende apenas a questão de uma categoria em particular né então foram muitas pessoas que entraram muitas pessoas e depois veio o Cinti Receita e o Cinti Receita veio com essa questão e tal eu acho que assim eu não teve má fé de ninguém mas a gente entrou e deu a procuração para o Cinti Receita e para o Cinti Receita entrar com o processo e todo mundo fez isso e acho que acabou caindo um pouco no esquecimento porque são anos e aí começou a correr os dois processos de um lado e outro do outro de um lado e outro do outro esse do Cinti Receita saiu dessa maneira alguns receberam eu lembro que teve colegas como eu já disse que recebeu 20 mil reais não tinha critério nenhum entrou no mesmo dia que eu no mesmo concurso tudo igual entendeu? É verdade a gente entende isso Ivana são várias pessoas nesse sentido mas eu acho que com esse esclarecimento que a Roberta deu eu acho que os advogados estão com um procedimento extremamente concreto eles estão avaliando cada caso e logicamente quando eles avaliam que não tem possibilidade de ser excluído da outra ação ele informa isso lá para o beneficiário do filiado do Estado da Bahia Eu só queria entender bem para saber o que eu posso esperar entendeu? No meu caso No seu caso agora é só esperar o CINICEF o CINICEF Tá bom? Tá bom muito obrigada a vocês Nada Bem a próxima é a Girilza Araújo Bom dia novamente boa tarde Tá me ouvindo? Estamos indo Boa tarde Otález Otález é o seguinte eu fiquei dois anos em Salvador porque minha filha fez vestibular lá aí eu realmente eu tenho residência em Feira que é de minha mãe em Salvador eu tenho um apartamento lá, certo? Aí quando eu soube desse processo dos 28 eu abri minha área restrita, né? Aí quando eu estava sozinha em Salvador custava ali despedência de um certo processo número 2001 aí eu liguei para o CAF jurídico em Brasília e me informaram que esse processo tratava de um processo CINICEF que estava na sétima vara na Bahia, né? Pelo qual eu nem tinha conhecimento do CINICEF mais porque ao meu ver nem existia mais sindicato, né? Que na época eu soube que esse processo tinha sido arquivado há muitos anos atrás eu nem tinha conhecimento então eu fui procurar onde era o CINICEF né? Fui sozinha não sabia de advogado nenhum que tinha Salvador dentro da Bahia eu fui sozinha achei o CINICEF pedi a entrada para desistir do processo que inclusive esse processo é 2001 e esse do sindicato até mais antigo 97, não é isso? Então eles disseram que não tinha executado o processo coisa e tal então eu pedi a desistência pelo sindicato CINICEF botou com a lei eles encaminharam para o advogado que era deles que era ali perto do Guatemi aí isso o ano passado aí eles resolveram desistir do processo deram baixa e falaram que faltava a homologação da juíza aí quando eu voltei ao escritório lá do CINICEF que é do CINICEF que eu não sou afiliada né? sou afiliada do CINICEF aí eles me informaram o seguinte o advogado puxou lá e disse ó a juíza já homologou isso em janeiro desse ano né? já estava tudo homologado a baixa a desistência ele inclusive puxou o termo e me deu né? foi encaminhar aí eu lhe entrei contato como eu estava em Salvador eu entrei contato com o Roberto né? ela disse seu nome não está nem na despedência aqui em Salvador não podia nem resolver né? e eu sem advogado mesmo eu fiz ok o CAF o jurídico mandou eu encaminhar diretamente para o escritório do Ceará né? o original assim eu fiz mandei até pelos correios ela disse até que recebeu a doutora Beatriz né? o Zapa ela disse que recebeu agora só que na era restrita tem o número 2001 até eu perguntei ao advogado do Cíndice por que agora 2008 ele falou porque o número do processo agora é 2008 saiu a petição como 2008 entendeu? embora a origem do processo é 2001 deve ser o manual né? não sei aí minha preocupância é o seguinte porque para tirar isso da AGU tem que saber porque eu tenho medo que a AGU exclua né? porque tem um prazo né? para a AGU tirar essa liga de expedência no sistema deixa eu acelerar para falar para as pessoas como eu falei todos os documentos comprovando a inexistência ou a exclusão da ação de expediente ou mesmo a inexistência de acordo eles estão sendo enviados para o escritório de Fortaleza ou a Oliveira Advocacia e na encaminhe em fevereiro em acordo com a AGU para que elas não pudessem comprometer a realização dos cálculos daquelas pessoas que já estavam desde o ano passado eles solicitaram que a gente só entregasse essa documentação para eles a partir de julho desse ano porque eles vão continuar conduzindo os cálculos e ao mesmo tempo analisando esses documentos e a partir de julho a gente vai entregar esses documentos para que a AGU analise e no teu caso como você foi excluída certamente eles vão analisar vai ver que você não recebeu nada e foi excluído e vai colocar você na condição de hábito logicamente apresentadores para que você faça o tempo de doença o prazo como eu falei foi prorrogado para que a pessoa não seja excluída até março do ano que vem então no teu caso agora é só acordar a AGU a partir de julho a AGU a gente os advogados vão levar isso para a AGU em Fortaleza a AGU vai analisar vai detectar que realmente você saiu pela alteração e nos termos do acordo é que eu não recebi nada não recebi nada de ação não, você não vai receber nada só vai receber não tem pelo cinto de receita só vai receber depois que a AGU analisar inclusive é o meu nome de outra pessoa que estava nesse processo aí quando eu liguei para a Roberta ela disse que essa mulher tinha enviado dela também no seu caso não tem mais o que fazer é só esperar agora a partir de julho você vai ter eu sei mas esse mambara se passar 2001 ou 2008 não pode que eu fui de AGU não eles sabem que a origem era 2008 e passou a ser 2008 o problema é esse se for o meu processo eles vão saber se for o meu processo eles vão saber é que na área restrita custa 2001 se porventura dar algum problema a gente só vai saber disso a partir de julho sim é porque tem uma senhora que também é uma situação agora ela mandou dela para o 2001 e saiu no sete domingo para o 2008 para a gente dar para a gente dar chance para outras pessoas a partir de julho a gente você vai ter uma resposta sobre isso ok próximo inscrito é o Claudemir Anjos deve ser dos Anjos bom dia Thales é uma pergunta a gente teve aquela primeira fase que eu acho que esse processo dos 28 de Fortaleza foi o primeiro que teve o termo de anuência e teve toda aquela fase lá dos cálculos e tal e depois verificou aquele problema do erro de alguns processos no cálculo e foi feito o recálculo aí assim a minha pergunta bem objetiva qual é a previsão disso tem possibilidade da gente receber isso em 2021 ou né já que essa vara de Fortaleza é uma vara complicada e tal mas agora como já tem um termo de acordo e acredito pelo menos acho que na semana passada saiu um lote com mais 79 pessoas do recálculo então na medida em que esses recálculos são liberados eles automaticamente são colocados lá na vara para poder fazer a inscrição em precatório a gente só coloca só solicita a expedição de precatório na quarta vara Claudemir para aquelas pessoas que enviaram o termo de anuência não estou falando que enviou mesmo exatamente então para quem já tinha enviado o termo de anuência como a gente abriu os termos de anuência para todas as pessoas que a AGU considerou aptas mesmo antes da apresentação dos valores algumas pessoas já enviaram quando para quem já enviou toda vez eu falo lá nas notas para quem já enviou o termo de anuência na hora que sai o recálculo a pessoa teria um prazo hoje eu estou dando só dois dias para dizer olha não quero mais fazer não quero me arrepender entrar em contato com o escritório e dizer não quero mais não dois dias se a pessoa já enviou o termo de anuência passou os dois dias ela não falou nada o advogado vai entender que ela não se arrependeu continua querendo fazer o acordo vai pegar aquele termo de anuência e vai juntar nos autos e a partir desse momento repetindo o que eu já falei aí a gente não tem mais como controlar porque aí fica nas mãos dos servidores da quarta vara e dentro das suas limitações e das suas condições eles vão expedindo os precatórios vai ter condição de expedir todo mundo eu acho que não todo mundo não mas uma boa parcela a gente tem expectativa que sim ontem mesmo pessoal eu na verdade na semana passada não na segunda-feira nós fizemos uma videoconferência com os procuradores da Fortaleza eu os dois procuradores o chefe do núcleo de cálculos e perícias da AGU de Fortaleza e mais o advogado Oliveira do escritório Oliveira Advocacia o doutor Abdias e a gente alinhou algumas situações alguns recalculos que ainda se mostraram se mostraram inconsistentes a AGU já refez alguns valores que ela reconheceu o erro ela refez o recalco para algumas situações inclusive esse 79 foi fruto desses recalculos porque ela tinha recalculado continuou com o problema a gente apontou o problema e eles refizeram o recalco e aí disponibilizaram mais esses 79 e assim fizemos uma reunião com essa preocupação de da expedição efetiva desses precatórios até o dia 1º de julho em 2021 ficou ajustado que eu entraria em contato com a 4ª Vara embora a justiça esteja em home office e o prédio da justiça federal esteja fechado a gente consegue ainda despachar com o juiz por meio de telefone ou por meio de outro mecanismo que ele entenda adequado então ontem eu liguei para a 4ª Vara fui atendido pelo diretor de secretaria tive uma longa conversa com ele por mais que a gente tenha tido muita cautela na conversa a gente percebe que ele se incomoda porque eles entendem que a gente está pressionando eles então tem que ter muito cuidado com essa situação e eu na verdade solicitei que ele me despache com o juiz via telefone ou via qualquer outro mecanismo que o juiz entender adequado dei meu telefone para ele e ele vai enviar para o juiz e eu estou aguardando ali ver se o juiz realmente acata a minha solicitação de despachar de eu trocar uma ideia com ele e expor a nossa preocupação com relação a quantidade de requisitórios que a gente vai conseguir expedir a gente tem estado nessa luta constante junto à Quarta Vara repito o problema da pandemia ela comprometeu sobremaneira a velocidade de expedição a gente tinha a expectativa de conseguir expedir todos os precatórios de quem aderisse mas além do sistema da Quarta Vara para os servidores que estão trabalhando em home office ficar mais lento alguns servidores foram infectados com Covid então perdeu recurso humano dentro da Quarta Vara como se não bastasse a quantidade de demandas decorrentes do Covid aumentou para vocês terem ideia na semana passada eu começando com o procurador alguém lá alguma autoridade fez um pedido e caiu na Quarta Vara Federal de que não era para proibir cancelar todos os voos nacionais e internacionais para Fortaleza era para fechar o aeroporto de Fortaleza e aí o juiz teve que decidir esse pedido liminar então o juiz acaba parando esse processo para poder analisar esse outro processo ele decidiu fechar o aeroporto a AGU que é o mesmo procurador que está tratando da nossa ação recorreu para o tribunal o tribunal reverteu a situação e quando o juiz cancelou essa situação fechou o aeroporto de Fortaleza tinha voo que estava no ar então pousou quando o tribunal reverteu pousou um avião uma aeronave vindo dos Estados Unidos e os passageiros ficaram presos dentro da aeronave porque não tinha ainda nenhuma decisão para liberar o acesso de passageiros no aeroporto e aí o diretor de secretaria teve que ligar de madrugada para a AGU dizendo olha tem uma decisão vai lá com a ciência disso o que ou seja tem isso tem pedido de liberação do Ministério Público Federal do auxílio emergencial de não sei quantas mil pessoas que o juiz tem que analisar tem uma série de situações pessoal que acabaram impactando na velocidade de esperecimento e espregatório decorrência da pandemia tanto o volume de ações urgentes que o juiz tem que parar para analisar quanto a questão de servidores que ficaram doentes e a questão do sistema que acabou ficando mais lento na virtude do trabalho em home office mas a gente vai conseguir se expedir uma quantidade razoável de precatórios e infelizmente para quem não conseguir expedir até o dia 1º de julho e não estiver enquadrado nos créditos super preferenciais aí vai deixar para expedir até o próximo ano e receber em 2022 mas isso aí são situações esperáveis digamos assim tá bom? Ok, obrigado Próximo inscrito Antônio Carvalho de Novaes Boa tarde Antônio Carvalho o Tales já explicado que a inscrição é imprecatória vai depender claro da vala que está tramitando mas o que eu gostaria de saber já que não teremos obviamente todas as inscrições isso não só para a ação dos 28 como também da Rave se teremos como consultar se o próprio sindicato vai informar ou se vai ser disponibilizado um link ou se vai ser informado o número do processo para nós consultarmos eu queria saber se a 1º de julho teremos como consultar se efetivamente houve a inscrição em precatório perfeito ótimo excelente pergunta Antônio Carvalho vai sim vai sim eu ontem conversei mas aí depois tu briga comigo viu mas aí mas antes eu acabei atravessando o diretor de tecnologia e perguntei lá para um servidor colaborador da tecnologia da informação se a gente teria como acrescentar mais algum status naqueles colegas que estão lá com tema de anuência hoje tem vários status tem status termo de anuência aberto e não emitido não imprimido a pessoa vai lá o delegado vai lá olha você ainda não imprimiu seu termo de anuência e tal depois que a pessoa imprime o termo de anuência aí tem termo de anuência impresso mas não enviado quando a pessoa envia o termo de anuência e o advogado certifica o recebimento aí o status já muda termo de anuência recebido e conferido e eu queria perguntar para ele se teria condições de nós acrescentarmos mais um status que seria depois da expedição dos requisitórios requisitório expedido então ele falou que teria sim como acrescentar mais um status aquilo que eu falo pessoal eu preciso muito da tecnologia da informação sem ela eu não faço nada e tão logo a gente tem a relação dessas pessoas que estão com o precatório expedido nós iremos alimentar lá no sistema na área restrita o status termo de anuência expedida ok muito obrigado obrigado aí pelas informações e pela iniciativa obrigado obrigado também Ana Alice Sena bom dia sabe se estão me ouvindo bem estou ouvindo sena sabe é o seguinte acompanhando essas colocações dois pontos me deixaram curiosa bastante causou estranhamento e eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre eles primeiro o processo RAV 8x complementar quem está na RAV 8x automaticamente estaria incluída nesse processo da RAV 8x complementar e o segundo ponto que também tem me causado bastante estranhamento e preocupação é um processo GEDAT inclusive pelas suas colocações eu não lembro muito bem mas ela foi a GEDAT apostareou a RAV qual é a situação atual desse processo porque inclusive já tem a RPV olha o cachorro que entrou já tem o RPV expedido e eu não consegui ver meu nome nenhuma lista eu poderia apaziguar meu ânimo meu coração e comentar alguma coisa sobre esses dois processos a gente posso sim vamos lá a RAV 8x complementar ela não será automática em princípio o que vai acontecer a AGU não vai abrir a proposta para essas pessoas que tem ação em mandato de segurança de RAV 8x ela vai apontar uma lida de dependência nossos advogados irão verificar cada uma dessas lida de dependência mais ou menos o mesmo trabalho que os escritórios os advogados contratados pela Roberta ali pelos sedes da Bahia está fazendo para aquelas dependências apontadas os advogados vão lá naquela ação verificar como é aquela ação como foi que ela foi proposta qual é a situação dela e em sendo detectado que foi um mandado de segurança que você já recebeu mas que esse mandado de segurança foi proposto foi impetrado depois de janeiro de 1996 e existe ali então um resíduo já que o mandado de segurança não retroage ele paga só a partir da impetração um resíduo de tempo aí os nossos advogados vão pegar essa certidão na vara nós vamos levar isso para a AGU lá em Brasília e dizer olha tem esse resíduo de tempo a AGU se convencendo disso aí ela vai dizer beleza vou fazer o cálculo para esse resíduo de tempo vou aplicar o deságio e oferecer o acordo então isso vai ser desenvolvido aí no decorrer do segundo semestre desse ano e até do próximo ano também então não será automático tá bom complementar e só vai ter que complementar se o mandado de segurança for depois de janeiro de 96 se ele tivesse específico para o pessoal do mandado de segurança esse processo o RAV 8 vezes complementar ele enlaça apenas aqueles que impetraram o mandado de segurança é exatamente ok entendi ok tá com relação a GEDAT veja só nós conseguimos expedir eu não me lembro agora o tempo foi tão rápido não sei se foi ano passado ou se foi ano atrasado agora eu nem me recordo mais nós conseguimos expedir 2 mil se eu não me engano 2 mil e poucos RPVs de valores incontroversos da GEDAT uma grande parcela para 4 mil e poucas pessoas que estão na GEDAT a AGU alegou algum impedimento e não apresentou nenhuma parcela de valor incontroverso tá então para aquelas pessoas que não foram contempladas com os RPVs que foram expedidos recentemente é porque a AGU não apresentou o valor incontroverso então o processo continua na litigância esse processo tá no tribunal regional da primeira região e é o prazo assim não tem como estabelecer prever algum prazo vai depender do então eu posso eu poderia ficar tranquila de que meu nome estaria incluído nessa ação não teria sido o caso de ter sido excluído apenas não há uma posição da AGU em relação ao meu CPF por exemplo eu precisaria me certificar que faço parte desse processo pra a senhora se certificar que faz parte do processo dos cálculos que nós apresentamos valores para a execução para a senhora nessa ação da AGDAT aí realmente a senhora teria que enviar lá um e-mail pro juiz com a ovo siniceto ponto o ponto o ponto br e lá a gente vai ter a relação de pessoas que fazem parte da execução da AGDAT e o seu nome estando incluído a gente vai dizer a senhora faz parte e a AGU ainda não apresentou valores e o processo continua tramitando ok farei isso obrigado Thales próximo inscrito Ivan Thales boa tarde eu venho desde o começo questionando esse acordo dos 28 em relação tudo bem foi benéfico para quem recebeu mas para a gente que tinha dependência porque tinha ação tanto no SINCEF como em outros foi maléfico certo e venho questionando desde o primeiro dia há um ano atrás que a gente podia brigar pela dependência parcial o que aconteceu no acordo olha a AGU disse olha furando está em dependência o advogado acatou e me perguntou olha você está em dependência você agora tem que provar passou a responsabilidade para que eu prove a dependência tudo bem nós temos dependência mas dependência parcial nós não temos dependência total a não ser que alguém prove eu mandei duas correspondências para o sindicato uma perguntando vem cá eu não tenho dependência posso ter no máximo dependência parcial aí eles me responderam o seguinte você vai continuar na ação beleza então se eu vou continuar na ação alguém vai continuar na ação vai continuar me defendendo e provar que não tem dependência aí mudou o texto do sindicato eu retruquei e disse assim vem cá se eu tenho que provar qual é a dependência me mande cópia dos documentos que a AGU acostou ao processo provando que eu tenho dependência e não me deram a resposta a dependência a AGU apontou alguém tem que me defender dizendo que eu não tenho dependência ou me pedir determinados documentos para que eu prove que não tenho dependência e se tiver talvez parcial esse é o único caminho que a gente pode brigar aí para ter o resultado dessa decisão aí é brigar pela dependência parcial se não tiver condições de brigar vai ter que brigar dessa forma de dependência parcial e aí seria na ação do CID Receita em Fortaleza que a gente teria que brigar não tem outro caminho acho que a gente precisa repensar isso aí e rever essa forma de brigar para incluir quem está em dependência na ação do CID Receita deixa eu esclarecer algumas coisas aí que às vezes é bem complexo a situação é difícil realmente as pessoas terem essa visão mais mais criteriosa da situação quando você diz assim o advogado simplesmente aceitou não existe aceitação veja só foi o que eu falei a ação de Fortaleza ela tem 216 processos de execução a AGU até agora só impugnou 16 processos ela vai ainda impugnar os outros 200 eu não sei em qual desses processos você se encontra mas se ela ainda não impugnou e ela ainda tem prazo para isso ela com certeza vai apresentar prova até porque o ônus da prova é dela na hora que abrir o prazo para ela impugnar ela vai apresentar prova dessa sua jurisprudência então na verdade quando você diz que o acordo não foi bem défico pra você eu discordo da seguinte situação e quando você diz que o advogado aceitou a jurisprudência ninguém aceitou nada vou repetir acordo acordo é acordo não é briga né então quando a AGU diz assim olha esse aqui eu não vou fazer proposta pra essa pessoa aqui eu não vou fazer proposta de acordo porque a gente entende que ela tem uma jurisprudência numa determinada processo numa determinada ação ou porque a gente está vendo aqui que ela fez um acordo administrativo com a administração ela não está abrindo possibilidade de acordo certo agora o número do processo você tem quando a gente abre o sistema você tem lá o número do processo que a AGU apontou como dispendente o local onde tramita esse processo se porventura você não está nesse processo e foi um erro da AGU os advogados contratados pela Roberta eles vão atuar nessa nessa ação em que a AGU diz que você também faz parte e apontou a dispendência em se verificando que você não está nessa ação eles vão pegar uma certidão dessa vara vai trazer isso para os advogados os advogados vão juntar isso lá na AGU a AGU se convencendo que realmente foi um equívoco por parte dela ela vai lhe tirar da condição de dispendente que vai fazer uma proposta de acordo para você também agora se porventura você realmente está dispendente naquela ação que a AGU apontou mas é uma ação de uma outra entidade sindical e você não recebeu nenhum valor o nosso acordo contempla inclusive a possibilidade de você sair de lá e vir para cá veja só que coisa boa não precisa nem brigar se a gente não faz acordo você tem que precisar brigar eternamente dessa forma não isso é só concluir por gentileira então a AGU ela abriu a possibilidade de se realmente for comprovada a dispendência e você não tivesse recebido nenhum valor na outra ação que você saia daquela ação traga uma certidão e venha para essa ação então os advogados que a Roberta contratou vão verificar a sua situação específica agora se você vai receber algum valor igual a colega Ivana se eu não me engano igual igual né Ilana Ivana não sei quem a gente falou agora há pouco é aí realmente não tem como ser excluído daquela outra ação e aí você me fala de uma terceira situação que é a questão da licipendência parcial não existe não existe isso no mundo jurídico licipendência parcial ou é ou não é tá o que eu falei no começo se porventura se porventura e isso é quase impossível eu nunca vi em nenhuma das ações do Sindicato se porventura nessa sua ação específica na petição inicial na fase de conhecimento o Sindicato pediu os 28% a incidência deles só sobre o vencimento base de forma muito clara não incluindo a remuneração como um todo aí a gente demonstrando isso olha daqui a petição inicial o pedido não é 28% sobre toda a remuneração o pedido é diferente é só sobre o vencimento base e ele recebeu tudo que foi pedido que foi só sobre o vencimento base mas não existe dispendência em relação a RAV porque nunca foi pedido na ação do Sindicato se a gente conseguir provar isso e isso repito Ivan dificilmente isso acontece nas ações do Sindicato ele pede sobre tudo mas só os poucos no seu caso ter acontecido isso então não é dispendência parcial é que não existe dispendência que a gente pode até comparar com parcial na parcela da RAV se a gente prova isso e leva para a AGU e a AGU se convence disso aí ela vai apresentar valores de 28% só sobre a RAV agora se ela não se convencer disso ela não vai apresentar valor nenhum de acordo e aí se você quiser continuar na litigância aí você vai comunicar para o advogado olha eu quero continuar na litigância não estou conformado não quero ser excluído do processo e o advogado vai se advertir tudo bem a gente vai continuar brigando com você mas saiba que você corre o risco de não a gente corre o risco de não conseguir convencer o poder judiciário que não vai decidir o juiz não advogado nem a AGU e se o judiciário decidir que você não tem direito nenhum que você já recebeu em votação que existe dispendência você além de não receber nada ainda vai pagar o horário comercial mas é isso que eu sempre senti então a gente podia ver o seguinte a possibilidade de brigar por esse caminho que você falou brigar para verificar se não teve ação sobre a RAV eu acho que é o único caminho da gente e quem vai fazer e quem vai fazer isso são os advogados que a Roberta contratou quem vai fazer isso são os advogados que a Roberta contratou inclusive é por isso que eu tinha pedido ali para a Roberta que talvez fosse o caso de a gente convocar uma videoconferência eu, o Roberto e os dois advogados para a gente conversar sobre esses detalhes porque eles vão ter acesso ao seu processo e vão ter condições de perceber isso pronto então é isso aí que eu quero eu sempre bati nesse desespero brigar pela despedência você não chama de parcial não incidência sobre a RAV sobre a GEDAT é a única forma da gente poder ser incluído em algum processo disso aí e receber a diferença tá ok, Thales? Muito obrigado Valeu, Ivan Ok, então Marcos Aurelio está com a palavra Não, é bem rápido, Thales é só para aquela questão da impossibilidade quer dizer impossibilidade provável de quem recebeu em ação não poder não receber mais nada Agora, quem tinha essa questão administrativa que você falou da voz da possibilidade claro, não está no acordo você diz existe a possibilidade de quem recebeu administrativamente naquele acordo administrativo em 1999 de continuar brigando ou não? Existe sabendo que dos riscos o risco é que o poder judiciário decida que você não tem mais condição de brigar não tem mais nada a receber e sendo decidido dessa forma você além de não receber vai ter que pagar o honorário de segumência algumas pessoas dizem o seguinte olha, conheço um auditor que está no 28 do CID Fisco que também está lá em Maceió que recebeu por acordo e o juiz mandou pagar a diferença e ele recebeu eu também quero maravilha aquilo foi uma decisão de um juiz lá de Maceió que a AGU sabe por que motivo não recorreu e ele recebeu agora isso não significa dizer que isso é um direito consolidado e que o juiz da 4ª Vara do Ceará o juiz da 4ª Vara do Ceará não vai tirar esse direito ele já não gosta dessa ação e não vai dar esse direito você vai ter que o tribunal da 5ª Região vai ter que conferir esse direito dificilmente vai conferir por que? porque o termo eu tenho um modelo desse termo que foi assinado de acordo ele diz você assina dizendo que não vai propor qualquer ação judicial que se tiver já proposto vai desistir então assim a decisão lá para alguns auditores em Maceió não significa dizer muita coisa tranquilo se você quiser brigar a gente vai dizer se você quer brigar a gente briga mas o risco é esse se você quiser a gente continua tranquilo é tão improvável quanto quem recebeu judicialmente eu acho eu acho tranquilo eu já tinha especificado só perguntei por desencargo de consciência também acessei a área do site sobre a área restrita sobre a oito vezes está lá quem recebeu minha procuração está tudo certo agora não está o termo de anuência então deve ser aquele caso de não estar afiliado na data pode ser pode ser você deixou claro que isso não vai ser impedimento quer dizer não vai estar nesse primeiro acordo mas você acha que aí a possibilidade a probabilidade é de que venha venha ter sucesso na ação vai ser um obstáculo a ser superado mas superado na litigância a AGU não vai abrir para a porta sim mas pelo que você pelo que você deu isso que eu queria entender você me disse naquela primeira explanação sua na sua palestra inicial você disse que é provável que sim provável que seja reconhecido a gente a gente tem uma boa expectativa digamos assim uma boa expectativa mas repito vai ser na litigância a AGU não vai oferecer proposta a gente não precisa fazer nada para essa litigância essa litigância corre automática né quem está na a gente a gente a gente vai comunicando Marco na medida que o processo for desenvolvendo a partir dos próximos acontecimentos a gente vai se comunicando ali com os beneficiários e vendo a forma de conduzir cada caso aí e esse vai ser um dos casos então esse aí tem esperança né esse tem esperança maior esperança tem não tem como garantir mas esperança tem sim e esse sindicato vai vai propor que se faça realmente que continue a briga né no caso vamos 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 medindo a gente tem alguns alguns cumprimentos de sentença que já estão tramitando para esse pessoal e a gente vai no próximo ano como a gente ainda tem um ano pela frente para executar a gente vai tentar consolidar uma jurisprudência favorável entre o pessoal e se a gente não conseguir consolidar isso até o prazo prescricional de propor cumprimento para quem ainda não foi proposto aí lá naquela ocasião dependendo do cenário jurídico a gente vai consultar a pessoa quer correr o risco da sucumência ou não ok tranquilo beleza maravilha valeu meu cara abração valeu bem podemos fazer um cerramento né Roberta podemos sim pessoal obrigada foi nossa primeira reunião acho que foi bem produtiva a gente deu oportunidade para todo mundo falar queria agradecer muito ao Thales que veio aqui seu tempo para tirar as dúvidas aqui para o pessoal da Bahia e a Sebastião a Cílio também Cílio da Bahia Sebastião Pereira de Santana que também divulgou bastante para o pessoal então é isso por aqui estamos aí muito ferrado Thales está com a palavra aí obrigada mais uma vez seja sempre bem-vindo aqui obrigada obrigada Roberta eu que agradeço a oportunidade peço desculpas ao Cílio porque no começo eu agradeci ao Tassísio delegado do Sul da Bahia porque o Tassísio era delegado há muito tempo e eu acabo esquecendo que hoje o Cílio é o delegado viu Cílio me desculpa aí mas agradeço aí a todos que contribuíram para o sucesso dessa videoconferência eu sempre digo que é um prazer muito grande estar próximo da base poder conversar com a base saber os anseios da base porque às vezes em Brasília a gente não tem essa a gente não tem noção desses anseios né e enfim agradecer a presença de todos e dizer que as pessoas que não perguntaram agora podem perguntar depois tá bom não se preocupem ok estaremos sempre à disposição um abraço a todos um abraço vamos encerrar a reunião tivemos um pique de 49 pessoas participando acho que foi um sucesso sim sucesso total sucesso total mas é obrigado a você também que é isso Roberta estamos à disposição valeu um abraço obrigado valeu um abraço e aí e aí e aí a